Primeira reunião plenária do Cal Brasil. O Brasil é um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança. A terra desce, em teu formoso céu, risonho e lindo, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra adorada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada. Os filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada. O Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras, ó Brasil, florando da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores. Nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo. O lábaro que ostentas estrelado. E diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se erguis da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta. Nem teme quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada. Brasil Muito obrigado a todos pela presença. Eu, antes de tudo, quero informar que a partir dessa reunião nós já não contamos com o companheiro Zé Mauro, que desde as primeiras reuniões nos assessorava aqui, coordenava a assessoria da mesa de apoio ali. E, a partir de hoje, o Rodrigo está sozinho, com seus auxiliares todos ali, e sob a coordenação da Daniela, para nos dar o suporte para essa reunião, para as reuniões daqui para a frente. A colega Cláudia Pires, de Minas Gerais, informou um problema súbito que ocorreu e vai chegar apenas após o almoço. E, agora, durante esse primeiro expediente, as colegas Letícia, coordenadora do CEAU e presidente da ABAP, e a colega Gislaine, do Rio Grande do Sul e representante da Associação Brasileira de Arquitetos de Interior, vão se deslocar para o Congresso, para, junto com a nossa assessoria, trabalhar na questão dos dois projetos de lei que estão prestes a serem votados lá, o que trata dos designers interiores e o que trata dos paisagistas. Então, nós vamos lá para assessorar os deputados e prestar informações relativas à prática profissional dos arquitetos e urbanistas. Mas, retornarão até o final da manhã. Bem, vamos, então, à pauta dessa 31ª reunião plenária. Ela estará um pouco diferente da proposta que os colegas receberam há sete dias, pelo seguinte motivo, algumas das matérias que seriam debatidas hoje, apresentadas e discutidas hoje, não foram postadas no Dropbox no tempo regimental. Então, discutindo ontem na reunião do Conselho Diretor sobre a pauta, nós acertamos que algumas seriam simplesmente retiradas de pauta, mas permanecem no Dropbox para os colegas já tomarem conhecimento, porque ela será discutida na próxima reunião plenária, ou então, vamos dizer, transformadas, ao invés de serem propostas para serem discutidas e votadas, e as matérias serão apenas apresentadas para votação na próxima plenária. Então, ficaram na pauta apenas as matérias que foram postadas no tempo regimental. Então, esclarecido isso, vamos lá. O item 4, a aprovação da ata da 30ª reunião plenária. 5, as comunicações, social, ouvidorias, comissões, presidência. Item 6, entramos na ordem do dia. 6.1, projeto de gestão estratégica do CAL, situação atual e resultado do desdobramento da estratégia no CAL UF. É uma apresentação do grupo gestor de planejamento estratégico, com a Cinetics, tanto um grupo, para nos atualizar da matéria, e considerando que, no final do mês de agosto, eles deverão concluir esse trabalho, para a aprovação final do plenário. O item 6.2, projeto de resolução que cria o Regimento Eleitoral, o Regulamento Eleitoral 2014, que tem por origem a Comissão Temporária de Regulamentação Eleitoral. O item 6.3, que tratava de uma alteração do anexo da Resolução 58, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina, ela está no Dropbox, mas será apresentada na próxima plenária. 6.3, projeto de deliberação plenária, que define limites para as delegações de atribuições a serem firmadas pelo Presidente e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Organização e Administração. O item 6.6, projeto de deliberação plenária, que cria a Comissão Temporária de Acompanhamento do Acordo Ordem dos Arquitetos de Portugal e CalBrasil, também está no Dropbox, mas será apresentado e votado na próxima plenária. 6.4, aprovação dos registros temporários de profissionais diplomados de exterior, tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. 6.5, apresentação do projeto de resolução que altera a resolução CalBR nº 23 e cria o Fundo de Apoio e Assistência Técnica de Habitação de Interesse Social do CalBrasil. Essa também, ela já estava pautada, mas só chegou ao Dropbox há dois dias, se eu não me engano, então vai ser feita apenas a apresentação e votada na próxima reunião. Item 6.6, apresentação de relatórios sobre estágio de implantação das novas tecnologias para fiscalização pelos CAUF e administração do CAU. CICAU, IGEL, MOBIARC, QR Code, Intranet, e-mail e outros. 6.7, apresentação do manual para elaboração de atos administrativos normativos de competência do CAU. Apenas a apresentação que tem origem a Comissão de Organização e Administração. 6.8, apresentação de minuta do acordo de cooperação técnica entre o CAU Brasil e o MEC, visando o fortalecimento da política regulatória na área de ensino de arquitetura e urbanismo, que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação. 7.7, comunicações, encerramento. Alguma observação dos colegas relativa à pauta? Podemos partir para o item 4, então? Vamos lá. Então, por favor, Rodrigo, a ata da 30ª reunião plenária ordinária. Alguma sugestão dos colegas, alguma solicitação de ajuste? Nos termos da pauta, da ata, perdão. Todos estão de acordo com os termos da ata? Então, em regime de votação, os que estiverem de acordo com os termos da ata da 30ª reunião plenária, por favor, permaneçam como estão. Os que não estiverem de acordo, por favor, se manifestem. Abstenções? Uma abstenção? Então, aprovada por unanimidade com uma abstenção. item 5, comunicações. A colega coordenadora do CEAL, como eu disse, se ausentou para ir ao Congresso Nacional e pediu que apresentasse a esse plenário a pauta proposta para a 15ª reunião do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Pode passar? Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, segundo a orientação que ela me passou, para o conhecimento dos colegas. Está dividido em bloco, os números que estão ao lado esquerdo ali são, vamos dizer, o número de entrada na pauta, mas ela preferiu aqui dividir por blocos. Então, na área do exercício e política profissional, as regras gerais para a manifestação de apoio do CalBrasil e dos CalUF, a realização de concursos públicos, de projetos de arquitetura, trata-se de uma discussão, vamos dizer, para tentar pacificar um assunto que ocorreu recentemente no Rio de Janeiro, sobre um concurso promovido pelo BNDES e que recebeu, houve um contraditório lá, posições antagônicas entre o Cal, o Instituto de Arquitetos e, então, eles querem propor uma regra para essa discussão. E tem oito, assistência técnica, e tem nove, a norma da ABNT sobre reformas, e tem quatorze, aperfeiçoamento de RRT. Pode passar? Ensino e formação, o item 11, informativo sobre a atualização das diretrizes curriculares, e tem doze, apoio para a criação de cadastros avaliadores de trabalhos finais de graduação, e um item fora de pauta, ação contra cursos com irregularidades. Eu acredito que a comissão de ensino vai propor também a inclusão dessa minuta de acordo entre o Cal Brasil e o MEC, para conhecimento também, segundo o Fernando comentou ontem, na reunião do Conselho Diretor. Pode passar? Sobre regulamentação e legislação, item 3, contratação de obras sem projeto, RDC, ingerência dos tribunais de conta em assuntos de regulamentação da profissão, item 5, questões legislativas, PL dos paisagistas e outros, que inclusive foram ver no plenário, nas comissões da Câmara agora. Item 6, regras gerais para manifestação de apoio, a mesma coisa, citada antes. Item 13, normas para fiscalização pela internet. Trata-se de um assunto que está na pauta da Comissão de Exercício Profissional, e pelo que soube, tem alguma contribuição a ser apresentada. Vamos lá? Planejamento e finanças, o item 1, plano de ação e comunicação do Cial. Pode passar? Organização e administração, o item 7, relativo aos Cials estaduais, que parece que está havendo problemas na instalação do Cial em alguns estados, até com informes que chegam ainda, não formalmente, mas sobre descumprimento da própria Lei nº 12.378. Pode passar? Eventos técnicos e científicos, convênio com a UBR e a UAB. Eu não sei do que se trata. Relações internacionais. Relações internacionais e Brasil 2020, é a candidatura do Rio de Janeiro para o Congresso Mundial de Arquitetos em 2020. Pode passar? É isso. Está bem? Então, fica o informe da colega Letícia, sem o brilho e a simpatia da colega, mas, se houver alguma dúvida com relação à reunião do Cial ou alguma sugestão de inclusão, aí, quando a colega retornar, a gente pode encaminhar ela. Está bem? Então, vamos adiante. Podemos passar, então, ao relato das comissões especiais. Podemos começar pela Comissão de Política Urbana, colega Paulo Armindo. Podemos começar pela Comissão de Política Urbana. Eu creio que a Comissão de Política Profissional não está representada. É o Nonato? Não? O Adjunto é o Heitor. Então, vamos aguardar. E a Comissão de Relações Internacionais. Alguém está disponível para fazer o relato? Se tiver, por favor, comunica aqui à mesa depois. Vamos começar, então, pela Comissão de Política Urbana. Colega Paulo Armindo. Nós não temos grandes novidades. A única novidade que tem, que, aliás, ainda não foi aprovada, é uma contribuição da assessora da presidência, Mirna, a propósito de um convênio que nós queremos firmar com a cidade, o município de Teresina e, eventualmente, com o estado do Piauí, para fazer uma primeira experiência piloto daquele sistema de monitoramento de indicadores de urbanismo e de acidentes naturais. Na verdade, nós estávamos dependendo de uma avaliação do custo desse serviço, porque implica numa sobrecarga para o próprio sistema do IGEL. E ela conseguiu fazer isso, aliás, ela pega as propostas que a comissão já tinha aprovado e funde com as demandas formuladas por um grupo de professores da Universidade Federal do Piauí e de duas outras universidades privadas, que, originalmente, era para fazer apenas um inventário dos monumentos da cidade de Teresina, que são muito poucos, da ordem de seis. E o que nós estamos querendo fazer é de todo o estado, porque o estado possui outros, Parnaíba, por exemplo, é uma cidade importante, aliás, é um centro histórico muito importante, mas, mais do que isso, tem uma Serra da Capivara, que é um sítio arqueológico importantíssimo, na lista de patrimônio da Unesco, e que cobre quatro municípios. Então, a gente, se conseguir isso, eu tinha feito uma observação, e ela, nessa primeira minuta para ser apresentado lá, precisamos fixar apenas a data com os parceiros piauienses, eu falava que é preciso cruzar isso com indicadores de ordem social e econômicos, relacionando, porque o patrimônio não é uma coisa solta no ar, é uma coisa que está inserida numa realidade social e econômica. Pois é, isso é, digamos assim, a grande novidade e contribuição que a comissão avançou. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Ormindo. Então, vamos lá, pela ordem, a Comissão de Relações Internacionais. O colega Fernando Diniz vai fazer o informe em nome do coordenador. Por favor, Fernando. Bom dia a todos. Eu não me preparei especificamente para isso, o Geraldinho deve estar chegando daqui a pouco. Mas eu posso relatar que nós, na última reunião, nós trabalhamos o acordo entre a... na AB e o EAS, os preparativos para afirmarmos esses acordos agora, daqui a duas semanas, nos Estados Unidos. Trabalhamos também, numa versão mais simplificada, do acordo com o Colégio Superior de Arquitetos da Espanha, o CSCAE, que eles tinham enviado um acordo bastante detalhado e tudo. Nós achamos que não seria apropriado e achamos que seria mais interessante um memorando de entendimento, um protocolo de entendimento entre os dois conselhos e fizemos algumas modificações. Ainda já encaminhamos isso para a presidência, para que seja... para que eles se exponham aos espanhóis e daí, tendo uma acordância prévia, a gente possa enviar para a plenária. Bom, acho que foram esses dois principais pontos que nós trabalhamos na última reunião. Obrigado. Obrigado, Fernando. Sobre a Comissão de Política Profissional. Alguns dos colegas, membros da comissão, querem trazer alguma informação ao plenário? Colega Nonato? Bom dia a todos. A comissão, na última reunião, fez uma análise dos projetos que ela vem desenvolvendo, na reunião passada, e tomou a decisão de colocar esses projetos numa, pode-se dizer, numa empreitada para tentar, até o final deste ano, colocar assistência técnica, a obrigatoriedade dos concursos públicos, e o arquiteto por prefeitura sair do papel e que ele venha efetivamente para as ruas e para a vida dos profissionais da arquitetura. Então, foi essa, basicamente, o enfoque da reunião passada. Obrigado, Nonato. Seguindo adiante, vamos às comissões ordinárias. Então, pela ordem aqui, vamos à comissão de ensino, de ética e disciplina, perdão, comissão de ética e disciplina, e, na sequência, a comissão de ensino e formação. Por favor, Napoleão. Os informes, os encaminhamentos, que a comissão já vem desenvolvendo alguns trabalhos, a reunião que tivemos agora foi de continuidade desses trabalhos. Então, existem, assim, na comissão, algumas tarefas que estão coordenadas pelos conselheiros. Conselheiro Arnaldo coordena a atividade de organização e elaboração do concurso da identidade visual da ética, aquele que já foi apresentado em plenário, inclusive, a ideia, e esse trabalho se desenvolveu. E, nessa última reunião, nós fomos fechando, assim, o edital, o edital para lançarmos o concurso, vai ser trazido depois aqui para o plenário, para a apreciação do plenário. O conselheiro Luiz Afonso está encarregado pela comissão, se incumbiu da tarefa de analisar a proposta apresentada pela equipe técnica do SICAL, do nosso conselho, do fluxo do processo ético, garantindo o sigilo necessário a um processo dessa natureza, dentro do nosso sistema de informação do SICAL. Então, Luiz Afonso está assumindo essa atividade, vem tocando em discussão e trazendo para a comissão, e, justamente, isso é um diálogo permanente da comissão, através de Luiz Afonso, com a equipe do SICAL. Temos aí alguns encaminhamentos também de processos, em grau de recurso, que vem à comissão, são distribuídos. No momento, há processos que estão ainda em análise prévia no nosso setor jurídico, do Conselho, e, até aqui, colocando aqui um agradecimento, a indicação, o atendimento pela nossa direção, presidente, da disponibilidade de um assessor jurídico, destinado, assim digamos, sua atenção destinada para esses processos da comissão de ética. Então, foi uma portaria emitida pelo presidente, que ontem eu estou aqui comunicando para a comissão, porque foi ontem colocado no Conselho Diretor, não é? Então, nós vamos ter agora, finalmente, quer dizer, aprimorando a nossa atividade nesse campo, exatamente um assessor jurídico destinado a se voltar com atenção para os processos que vêm em grau de recurso. Então, isso já está resolvido e, assim, vamos encaminhar nossos trabalhos. Além disso, houve também, que foi um resultado das nossas reuniões regionais, com as comissões de ética dos Estados, e, aliás, também sempre contando com a participação, na última reunião também tivemos colegas conselheiros dos Estados que participaram da reunião com a gente, a observação que uma resolução nossa, aquela que trata das sanções para cada falta ética, corresponde a uma determinada sanção, ela foi aprovada com uma falha pelo nosso plenário, porque haviam duas regras em que não estava atribuído nenhum tipo de sanção. Então, isso foi, de fato, retificado, a propósito da comissão, essa retificação nós fizemos na reunião, não é? A nossa reunião, e deverá vir ao plenário, não é? Deverá vir ao plenário, na verdade, não é uma alteração da resolução, digamos assim, uma complementação de um aspecto, assim, digamos, menor, digamos, em termos de funcionamento. E também, nós fechamos na reunião passada, a última das resoluções nossas, que trata, digamos assim, dos procedimentos em relação aos processos, que é exatamente a resolução que vai apresentar a dosagem, de acordo com cada sanção, existe uma, para cada regra desobedecida, digamos, do código, existe uma faixa que se estabelece de sanções, uma margem de possibilidades de sanção, e essa última resolução, que complementa, digamos assim, o encadeamento das sanções dos processos éticos, ela vai dizer o que é que agrava e o que é que atenua, não é? Quais são os agravantes, quais são os comportamentos, assim, que podem ser utilizados num julgamento para chegar, de uma forma mais precisa, digamos assim, em cada caso, à sanção adequada. O objetivo é estabelecer um equilíbrio dentro das comissões em todo o país, em todos os estados, para que não haja, digamos assim, um rigor maior em um estado, em outro estado é menos rigoroso. Então, para que se mantenha esse equilíbrio, o objetivo foi esse, de estabelecer, então, através de uma dosagem. Então, essa dosagem é o que trata essa próxima proposta de resolução, que virá ao plenário. Ela deve estar agora, no momento, ainda tramitando em análise na nossa assessoria jurídica, né? Para daí, em seguida, vir aqui ao plenário. Então, em termos gerais, é isso que eu tinha para informar. E queria colocar também a palavra à disposição dos outros membros, membros da comissão. Luiz Afonso, pedir a palavra. Eu só queria dar um informe aos conselheiros que a comissão foi convidada a participar de um debate de exercício ética profissional no Pará, no dia 10 e 11 de junho, e a comissão me designou para representar a comissão de ética do CalBR, nessa debate que vai ter na universidade lá, sobre exercício e ética profissional. É só informar aos conselheiros que eu estou indo representar a comissão no Pará. Eu gostaria de lembrar que esse trabalho sobre o fluxo dos processos foi distribuído para todos os casos, o EF, esperando colaboração, e reprisar que a gente está esperando colaborações. E eu acharia até interessante a gente mostrar a imagem, se a gente estiver com alguma facilidade, de mostrar a imagem, aquela imagem que foi feita pela Juliana do SICCAL, para que os nossos conselheiros vissem a complexidade, quer dizer, a tentativa de simplificar uma coisa complexa, que é essa tramitação do fluxo. Então, estou tentando acessar aqui, não me preparei, mas eu acho que, em uma oportunidade, a gente podia mostrar isso. Cássia? Daniel? Cássia? Bom, então, Cássia? Bom, então, eu queria só terminar, assim, esse informe. Daniel, pediu a palavra? Eu queria só terminar esse informe, colocando que, de fato, essa foi a nossa primeira reunião, sem a expectativa da volta do nosso colega Miguel Pereira, que foi um membro bastante atuante na comissão. Daniel substitui a altura também, com o seu desempenho, com o seu empenho em relação aos nossos trabalhos, mas só que foi realmente a última vez que a comissão, a primeira vez que a comissão se reúne, realmente sem a expectativa mais do retorno do Miguel, que eu considero que é o nosso decano e o nosso primeiro marte, porque, de certa forma, o esforço que ele desempenhou talvez não tenha sido, talvez tenha sido um dos fatores que levaram ao desfecho que nós vivenciamos. Então, eu queria colocar só isso, assim como uma colocação, porque isso foi também fato de discussão na comissão. E, por último, eu não sei se o colega Daniel me permite, mas o colega Daniel, na reunião, colocou um problema que eu acho que talvez ele traga aqui a esse plenário, até me antecipando aqui, Daniel, em relação à composição do CEAL do CAL São Paulo, em relação a um problema que eu acho que depois deverá vir a discussão, mas foi colocado na reunião da comissão, e é um problema realmente preocupante. Então, eu queria só adiantar essa questão, o Daniel me permite colocar, mas nesse sentido. Com a palavra? Eu já coloquei, não só na comissão, como já coloquei no plenário, há duas reuniões atrás, rapidamente, mas externei a preocupação do que está acontecendo lá, e, quando chegar o momento oportuno, vai ter que ser tratado, inclusive pelo próprio CEAL, que acredito que tem que ser quem discuta isso. Eu só alertei sobre o problema. Esse assunto, que eu, como eu disse no início aqui, na leitura da pauta, chegou à ouvida aqui da presidência, eu acho que ele fatalmente chegará ao plenário, porque, ao menos numa visão inicial, trata-se de um descumprimento da lei, uma extrapolação do que a lei define como composição do Colegiado de Entidades de Arquitetura e Urbanismo. Assim que a gente tenha uma informação mais precisa, e se o colega Daniel puder até nos passar essa informação durante essa plenária, hoje ou amanhã, poderemos, se for o caso, dar início, tomar iniciativa, quer dizer, me enviar uma consulta ao CAU São Paulo sobre esse procedimento, saber a fundamentação, não é, para, se for o caso, enviar para a Comissão de Organização e Administração e trazer um relato detalhado ao plenário. trata-se da inclusão da FEBRAE no CEAL São Paulo. FEBRAE é a Federação Brasileira de Associações de Engenheiros. Então, aparentemente, há uma dupla transgressão à lei. Primeiro, porque não compete aos CAU estaduais associarem entidades nacionais. Essas, pelo artigo 61, se não me falha a memória da lei, essas são da competência do CAU Brasil. Entidades nacionais tratam com o CAU Brasil. E entidades estaduais ou regionais tratam com o CAU estadual. E, segundo, que a lei limita a entidade de arquitetura e urbanismo para discussão, vamos dizer, para tratar dos assuntos de exercício profissional e ensino e formação. E a FEBRAE, como no site, a própria definição da federação, ela é uma federação de associações de engenheiros, dirigidas por engenheiros e tudo. Então, aparentemente, há essa contradição com a lei. Então, vamos saber qual foi a fundamentação que levou o CAU São Paulo a isso, assim que tivermos mais informações. Então, se o colega Daniel puder nos informar durante essa plenária, será muito bom. Presidente, não há informações. Houve uma reunião semana passada, acho que quinta-feira passada, mas sem divulgação do resultado dessa discussão. Mas, assim que eu conseguir obter essas informações, com certeza eu trairei ao plenário. Muito obrigado, Daniel. Então, concluída. Então, vamos lá. Pela ordem, a comissão de ensino e formação, e, na sequência, a comissão de exercício profissional. Colega Fernando. Bom dia, então. Nessa última reunião, ela foi marcada por um debate sobre a resolução 63 e aquele impasse com a 26, que vários CAUs se manifestaram, CAUs UF se manifestaram. Então, nós convidamos para um debate todos os CAUs que tinham se manifestado, Minas, Rio Grande do Sul, Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro. E, nesse debate, todos os CAUs foram se posicionados de maneira desfavorável à emissão de registros com restrições. Discutimos também uma estratégia de aproximação com as instituições de ensino superior, que revalidam diplomas, com o intuito de estabelecermos um diálogo e tentarmos sanarmos esses problemas que estão ocorrendo em algumas revalidações, que estão profissionais, de forma no exterior, sem a carga horária mínima, e que são aprovados com diplomas revalidados. Então, a posição final foi de revogarmos a 63 e de elaborarmos um texto que precisam complementar para resolver esses impasses em relação a 26. A gente vai fazer isso na próxima reunião. Um outro ponto também, nós avançamos bastante também nos processos de registros definitivos de profissionais diplomados em instituições estrangeiras. Foram mais nove processos julgados e aprovados. Todos tiveram seus registros deferidos. Também, após analisarmos algumas situações no país, vamos tentar também elaborar uma proposta de uma resolução específica para anotação de cursos de pós-graduação. Em relação ao acordo Cal-BR, nós também fechamos a intervenção do acordo e que encaminhamos para cá, é um acordo entre o Cal-BR e o MEC, justamente para essa cooperação estratégica no sentido de compartilharmos experiências, conhecimentos, informações sobre a ação regulatória. Então, eles estão interessados em dados que o Cal-BR tem, nós também estamos interessados em dados que o MEC tem. Então, é importante a gente estabelecer esse acordo. Ontem à noite, eu fui lá no Conselho Nacional de Educação entregar, encaminhar diretamente a nossa proposta de revisão das diretrizes curriculares, como foi aprovada na última plenária. Então, nós fomos recebidos, o Fernando Costa também conseguiu chegar a tempo, direto ao aeroporto, e nós fomos recebidos pelo Gilberto Garcia, que é o presidente da Câmara de Educação Superior, e logo depois também pelo Sérgio Franco, que é aquele conselheiro que nós temos um diálogo mais próximo nesses últimos dois anos. A proposta, explicamos o porquê da proposta novamente para o Gilberto Garcia, ele aprovou completamente e temos o pleno apoio desses dois conselheiros. Vamos entrar no protocolo hoje, dar entrada no protocolo hoje, e esperar, isso deverá ser julgado na segunda, na segunda, no segundo semestre, devemos ter uma plenária, uma audiência pública para discutir isso. Explicamos as diferenças também, as pequenas diferenças entre a proposta encaminhada pela BEA, alguns meses atrás, e a do CAL-BR, mas, pelo que nós vimos, as propostas estão muito próximas e teremos uma força grande nessa audiência pública. O outro ponto são as manifestações técnicas, nós avançamos também nisso, foram, ao todo, nós temos hoje 22 manifestações concluídas, neste último mês foram mais seis, três positivas, mas com recomendações, e três que foram negadas. Então, no total, nós temos cerca de, são 22 manifestações, das quais 13 aprovadas e nove recusadas. Apenas duas, no total, foram feitas com satisfação e sem comentários. Bom, nós também estivemos presentes, na última quinta e sexta-feira, num seminário, eu fui convidado pelo CAL-MG, para o primeiro seminário de ensino e formação. Esse seminário foi muito proveitoso, porque nós tivemos, conseguimos fazer um balanço do que a CEF tem feito, o que é o papel da CEF, nesses últimos dois anos, particularmente de janeiro para cá. E tivemos também uma mesa, Fernando Costa participou com o presidente da BEA, tivemos um dia de apresentação de trabalhos também, de coordenadores de curso, mostrando as suas ações, como é que estão se conduzindo os programas pedagógicos, pedagógicos e tudo, nos cursos em Minas Gerais. São 22 ou 23 cursos em Minas. E também tivemos, no outro dia, Daniela Igondeca também esteve presente, e nos auxiliou lá, junto com os coordenadores de curso. Foram 16 coordenadores que estavam presentes, dos 22 ou 23 cursos. Então, isso foi muito proveitoso, porque podemos tirar uma série de dúvidas lá, explicamos o processo de cadastramento e tudo ao vivo, então, já conseguimos mais algumas adesões. Bom, e... Acho que foram esses os principais pontos. Eu passo a palavra, então, aos membros da SEF. Acho que só... Eles não chegaram ainda, mas Saad está aqui. Mas acho que seria isso. Não sei se eu esqueci alguma coisa. Alguém quiser complementar? Eu queria apenas reiterar a grande preocupação que a gente está tendo com relação ao estudo dessas revalidações de diplomas do exterior pelas escolas brasileiras. A preocupação é grande porque... Por favor, só um minutinho, Saad, que está prejudicado aí. Por favor, veja o som ali do colega Saad, que está chegando muito baixo aqui a nós. E depois, o do colega Fernando Diniz também, que está com ruídos que dificultam, incomodam a fala dele. Obrigado, Saad. Vamos lá. Testa para ver se já está melhor. Eu acho que o som, em geral, está baixo. Na polião... Aqui está chegando bem baixo. Tanto na polião quanto... O seu está melhor um pouco. Mas o Fernando, na polião, chegou fraco. Bem, é a preocupação porque isso implica indecisão pessoal de relato. E nós temos visto condições bastante equivocadas, irregulares, nessas revalidações. E assumir isso é um problema pessoal. Porque o conselheiro assina e hoje existe uma tendência nacional a que todas as deliberações feitas são analisadas pelo TCU a um nível pessoal. Do funcionário que assina, do conselheiro que assina. E eu citei aqui um caso que é gritante, o mais sério, que é uma profissional formada no México, onde os cursos são separados, né? O curso de arquitetura, só arquitetura, de urbanismo, de urbanismo, e de arquitetura paisagística é separado. São três cursos separados. E ela fez um bom curso de arquitetura, dá para perceber pelo histórico, mas só de arquitetura. E esse diploma foi revalidado pela Universidade de Rio de Janeiro de Fora. E é contra a lei a gente aprovar, a gente aceitar essa revalidação, porque a lei é clara, as atribuições são claras. E aí nós ficamos nesse impasse. Um impasse que tem que ser resolvido, porque nós não podemos deixar na mão de um conselheiro a decisão de uma comissão, a decisão sobre uma... em aceitar um erro desse grau. Essa é a preocupação, é a preocupação séria, além, é claro, de todo o compromisso que isso... toda a consequência disso, os compromissos nossos. Obrigado. Bem, com relação ao que o colega Saad manifesta, que realmente isso preocupa a todos, eu pergunto à comissão, e se for o caso que a comissão analise isso e depois nos informe, se não seria razoável, considerando que compete às universidades federais essa tarefa de revalidar, estudar e revalidar os diplomas, e aí o que nos encaminha é um diploma revalidado por uma instituição federal, brasileira. Então, ela tem fé pública. Então, eu pergunto, diante dessa situação em que se deparam com uma aparente inadequação, se não seria o caso de encaminhar um ofício à universidade juiz de fora, pedindo mais informações, e aí recebendo-se, avalia e tudo, saber o que embasou, e se não houver resposta, encaminhar uma solicitação de informação ao órgão que supervisiona esse tipo de... ao órgão do Ministério da Educação, ou do INEP, que supervisiona esse tipo de coisa. talvez seja um encaminhamento inicial para esse tipo de problema, porque, em princípio, nós temos que considerar como válidos os diplomas que chegam das universidades e das instituições de ensino reconhecidas. Então, eu sugiro que a comissão analise isso, se for o caso, minute um ofício para a presidência encaminhar à universidade juiz de fora. Alguma coisa a mais, Fernando? Não, não, é isso. É uma boa sugestão, nós vamos estudar isso na próxima reunião, é um ponto de pauta, para a gente tentar chegar a um acordo, mas nós estamos também com a política de aproximação com as instituições de ensino superior, para tentarmos sanar esses problemas. Obrigado. Obrigado, Fernando. Então, pela ordem aqui, o colega Francisco, da Comissão de Exercício Profissional, e, na sequência, a Comissão de Organização e Administração. Bom dia a todos. O som do meu microfone está sendo bem ouvido. Aproximo um pouco mais. A Comissão de Exercício Profissional, ela, na última reunião desse mês de maio, iniciou os estudos, na verdade, os primeiros exames, com vistas à revisão da Resolução 17, que é aquela que trata do RRT. que, como os colegas lembram, foi uma das primeiras resoluções feitas aqui pelo Plenário do CalBR, no intuito de viabilizar a continuidade dos trabalhos dos arquitetos do Brasil todo. Então, ela, na minha leitura, é uma resolução, como está, bastante razoável, mas já era, de nossa expectativa, que, a partir de um teste, que já tem dois anos, se pudesse extrair elementos para um aperfeiçoamento, sobretudo no que respeita às categorias de RRT e às formas de inclusão naquelas atividades que podem ser submetidas a um único registro. Em relação a isso, a CEP iniciou as tratativas, sobretudo no âmbito do CalBR, com a coordenação do SICAL, com a gerência técnica e com a ouvidoria, no sentido de apresentarem, o quanto antes, as primeiras impressões. Nós sabemos que já há muitas anotações, sobretudo na área técnica, com respeito a algumas dificuldades operacionais que têm repercussão na norma, ou a norma tem repercussão na parte operacional. Então, buscaremos formas de harmonizar esses procedimentos, de tal modo que o novo RRT, aquele que seria apresentado aos arquitetos perto do final do nosso mandato, efetivamente seja um RRT bastante atualizado e com o mínimo de dificuldade de aplicação. Recebemos também já algumas manifestações, bastante gerais ainda, de causas estaduais. E é fundamental que este SICAL participe efetivamente desse processo, porque, como todos sabem, é quem está na ponta, quem está operando, quem tem um contato mais cotidiano com os arquitetos. Então, nós estamos com o seguinte encaminhamento. Nessa próxima reunião do mês de junho, a SEP pretende minutar, realmente em caráter bastante preliminar, uma proposta de reforma da resolução, a partir dessas contribuições que nos vem chegando e da nossa própria análise sobre o que foi feito e sobre a realidade atual. e, a partir daí, encaminhar essa minuta inicial, esse esboço, para os estaduais e para as entidades nacionais de arquitetos urbanistas. Estimulando, e aí conto mais uma vez com a contribuição dos colégios que nunca tem faltado à SEP, estimulando os estaduais para efetivamente se debruçarem sobre esse assunto, de modo que a gente construa uma resolução que efetivamente atenda as nossas necessidades. Nesse sentido, nós objetivamos na plenária do mês de julho ou no mais tardar na de agosto, mas preferencialmente na de julho, trazer para esse plenário um outro projeto basicamente para leitura, para conhecimento e esperando que no mês subsequente, aí sim, nós possamos apresentar a proposta de resolução para aprovação no mês de agosto. Então, esse é o nosso... Sim? Por favor. Conselheiro, não sei se é exatamente isso, mas eu, na prática minha, eu notei duas questões na RRT e que já me trouxeram algum probleminha, e que eu tive que explicar. Eu não sei se alguns colegas tiveram, não sei se é com a sua comissão, eu cheguei a conversar com alguém do SICAL, mas muito por cima. O que acontece? Na RRT, vem uma frase embaixo dizendo assim, que após a conclusão aquela RRT está apta para baixo, tudo bem. Aí, quando a gente faz a baixa, que pede a baixa da RRT, imediatamente, ela vem apta a baixa, só que aquela frase, ela não sai da RRT. E daí, me disseram o seguinte, acho que o próprio KUBR, o mesmo KOMT, que ela não sai, mas a certidão de baixa, acho que a certidão de baixa, ela só é expedida depois que você baixa a RRT. Mas, eu acredito que na hora que você baixa a RRT, essa frase da RRT inicial deveria sair. Entendeu? Porque daí, você fica com uma RRT constando lá que ela precisa ser dada baixa, sendo que ela já foi dada e tem uma certidão. Então, isso foi uma coisa que aconteceu comigo num cartório no interior do Estado, quando eu fui fazer um registro, uma regularização. Não, não foi nem comigo. Esse móvel entrou como pagamento para o meu marido numa fazenda e a gente teve que regularizar. E eu pedi para a arquiteta fazer a baixa da RRT dela. Ela migrou do CAL, porque ela fez há muito tempo do CREA, e daí, quando eu mandei só a RRT baixada e pedi para o cartório, porque foi no cartório que isso aconteceu, a Tabeliano aceitou. Ela me pediu uma certidão de baixa. Aí, eu peguei a certidão de baixa e encaminhei junto. Mas, mesmo assim, a RRT continua com aquela fase. Uma outra coisa também que eu tive um certo probleminha foi com a questão de regularização. Porque a palavra regularização de obra nas nossas atividades não existe. Existe levantamento arquitetônico. Então, eu tinha uma RRT do CAL, onde eu fiz, na época, que o CAL tinha essa atividade de regularização. A regularização, ao mesmo tempo que você faz, você já dá baixa, você fica como até o responsável técnico, entre aspas, pela edificação. E, no CAL, eu não consegui identificar qual seria. Então, quando eu fiz a migração da RRT, na observação, eu escrevi na RRT exatamente o que eu tinha escrito na ART. E daí, eu não encontrava, porque eu achava também que não era só levantamento arquitetônico. Apesar, sim, que a gente faz o desenho da arquitetura e não tem como eu saber da estrutura. Mas, de certa forma, as prefeituras, para regularizar, para fazer essa regularização, elas não entendem isso como levantamento arquitetônico. entendeu? Eu não sei se isso aconteceu já com algum outro conselheiro nessas duas questões, de baixa de RRT e de regularização de obra. Obrigado, Cássia. Você apontou questões de ordem operacional e questões de ordem normativa. A primeira, no que se refere àquele link que ainda consta no corpo do RRT já baixado, isso é uma questão que nada tem referente à norma. A norma não determina assim. É uma questão operacional, eu não estava, não tenho conhecimento disso, mas vou verificar juntamente com a nossa gerência técnica e a coordenação fiscal, para adequar, entendeu, ao que a norma determina. Então, são questões simples, são questões que, de repente, passou desapercebido, mas você tem razão. Uma vez baixada o RRT, ele informa e se integra ao seu acervo técnico, devidamente certificado quando solicitado. Entendi, Chico, só te interrompendo, eu não preciso pedir uma certidão de baixa se essa RRT estiver apta para baixa e eu der a baixa e sair essa frase. Sim, Perfeitamente. Agora, a outra, aí eu gostaria de você, que a outra é a questão do levantamento arquitetônico, é isso mesmo? Porque aí o CAL, quando eu mandei essa migração, o CAL-MT recusou, me mandou dizendo que eu estava usando uma, porque eu coloquei como projeto, né? Ela falou assim, não, você está regularizando. Eu falei, sim, na época eu regularizei, mas eu também ampliei um pedaço. E, na época, lá no CREA, não existia levantamento arquitetônico, porque levantamento arquitetônico, para mim, não diz respeito só à regularização de uma obra, né? Às vezes, quando eu vou fazer, por exemplo, uma reforma em algo construído, eu preciso fazer um levantamento arquitetônico, independente de eu regularizar essa obra. A obra pode estar regular. Então, eu queria saber qual é a diferença entre um levantamento arquitetônico, por levantar, para mim poder trabalhar naquela reforma, né? E um levantamento arquitetônico, que tenha essa competência de ser uma regularização de uma obra. Perfeito. Se Cássio não se incomodar, por conta do tempo que nós dispomos para informe, e não é exatamente esse assunto, eu poderia tratar contigo pessoalmente ou mesmo aqui no plenário, na parte final de comunicações. Ok. Mas, só uma até gestão sob registro da comissão e elas estão sendo tratadas e ainda esse ano nós pretendemos ter uma equação adequada para tudo isso. Está bem? Então, essa informação que eu traria, presidente, só para completar os dados da CEP, com relação à resolução que está por ser aprontada imediatamente nos próximos meses. E, em seguida, essa resolução está pautada uma nova matéria que seria aquela referente à fiscalização de serviços de arquitetura prestados via internet, vendidos via internet, que é uma demanda também já de algum tempo, que está na pauta da comissão e nós pretendemos logo em seguida atuar fortemente para trazer o plenário o mais cedo possível. E, somente para completar, eu queria deixar claro que a comissão também tem se debruçado muito em relação à resposta a demandas que nos chegam tanto de estaduais como de instituições externas ao CAL. Em relação a isso, eu faria um registro que, para mim, é importante, é que nós começamos a sentir alguma mudança positiva de atitude de muitas instituições em relação às normas do CAL-BR. Nós tínhamos, durante todo o ano 2012 e mesmo 2013, sucessivos casos em que instituições tentavam restringir a atuação de arquitetos, desconsiderando que normas do CAL-BR, aliás, a lei, facultavam arquitetos tais atribuições. E, em vários casos, instituições desconheceram, recusaram-se a reconhecer atribuições que estão na lei, na resolução 21 do CAL-BR. Felizmente, nós já começamos a perceber mudanças de postura, chegando a nós casos importantes em que as instituições vêm nos consultar sobre as atribuições dos arquitetos. Então, eu vejo isso como um avanço significativo. Nós temos tratado com muito zelo essas respostas, com a devida fundamentação legal, com a devida amparo nas diretrizes curriculares, de modo a ter respostas efetivas e claras para as instituições que nos demandam e, sobretudo, para estimular outras a usarem do mesmo procedimento. São essas, então, as informações da SEP. Então, retorno a palavra ao presidente. Obrigado, colega Francisco, pela ordem aqui. Colega Anderson, da Comissão de Organização e Administração e, na sequência, a Comissão CPFI. Colega Anderson. Bom dia a todos, colegas e funcionários do CAL. A Comissão se reuniu nos dias 22 e 23, com todas as dificuldades inerentes àquele período. Acredito que todos tiveram também essas dificuldades, mas nos revezamos lá na Comissão para tentar cumprir a nossa pauta. continuamos trabalhando na aprovação dos regimentos da análise e aprovação dos regimentos internos dos CAU-F. A Comissão, nesse período, continua a análise do regimento lá do CAU-DF, está pautado na Comissão também, já retornando à Comissão após as diligências dos regimentos do CAU-Gelago e de Minas Gerais. Analisamos também uma solicitação da Presidência com relação ao apoio ao segundo encontro da Cadeia Produtivo da Porta e trata-se de um evento que nos solicita divulgação deste evento e aí tomamos uma posição a respeito disso, encaminhamos ao presidente para tal e basicamente queremos uma regra geral a respeito disso. A gente entende que todo o evento que trata de uma questão técnica para os arquitetos urbanistas interessa ao Conselho divulgar. Nós simplesmente estabelecemos uma forma dessa divulgação com cuidado na tese de que o cadastro do do CalBR ele é compulsório na medida em que os profissionais precisam entregar os seus endereços então nós temos que ter cuidado com o que efetivamente manda para esses profissionais. E aí decidimos que seria importante encaminhar sempre pela newsletter do Cal que já vai quinzenalmente enfim seria essa forma mais tranquila de divulgação. É uma matéria que nós estamos estudando para inclusive criar uma norma geral a respeito disso. Nós também tivemos um questionamento do Cauacre acerca da mudança do regimento com relação à questão eleitoral dos artigos para poder resolver a eleição e aí encaminhamos ao presidente a resposta de que nós entendemos que o questionamento era acerca se precisaria voltar novamente o regimento dos regimentos internos dos causos estaduais para o plenário do conselho na medida em que vai haver uma mudança também nos regimentos internos do caos estadual. E nós entendemos que não que na realidade a ação é propositiva do CalBR para lá e não de lá para cá para que a gente tenha que efetivamente homologá-los novamente mas sim é propositivo daqui para lá então faça dessa maneira em fazendo tudo bem e não fazendo vai incorrer em erro que vai ser descoberto em algum momento mas não necessariamente precisa de novo a burocracia de encaminhar os regimentos para cá para que a gente possa efetivamente fazer dessa maneira. E como a mudança é bastante clara e objetiva nós estamos sugerindo que se inclua nesta mudança exatamente o mesmo artigo que está no regimento geral do CalBR que aí não há efetivamente dúvida a respeito disso. Demos uma incumbência também a colega suplente de conselheira Gislaine de estudar a matéria a respeito da regulamentação do funcionamento dos escritórios descentralizados. A Gislaine está imbuída na comissão de buscar todas as informações para que a gente traga a esse plenário uma proposta de regra de funcionamento dos escritórios descentralizados como estabelece o nosso regimento que deveria estabelecer o nosso regimento do qual a lei estabelece que o regimento é que faria dessa maneira e nosso regimento como eu nosco nisso o regimento geral do CalBR. No entanto a gente percebe uma necessidade de alguns estados da federação em estar criando esse escritório descentralizado alguns inclusive já em funcionamento e na análise dos regimentos internos de algum desses estados a gente percebe claramente qual a intenção e a forma com que os escritórios devem ser devem funcionar. e aí nós temos questionamentos com relação a essa forma de funcionamento só que também não podemos atravancar o processo de desenvolvimento dos escritórios já que isso é uma tarefa dos estaduais e cada estadual efetivamente sabe qual é a sua necessidade a gente só precisa estabelecer uma regra básica para que esses escritórios possam existir e possam funcionar como estabelece a lei então nós breve breve estaremos enviando aqui ao plenário uma proposta de regulamentação a respeito disso também fizemos uma análise a respeito da proposta portaria do procedimento de cancelamento de ART que vai ser objeto de análise desse plenário brevemente e foi isso que a gente trabalhou e desenvolveu na comissão de organização seu presidente obrigado colega Anderson eu convido então o colega Laércio para fazer o informe da comissão de planejamento e finanças e na sequência a ouvidoria geral Laércio Bom dia bom dia bom dia colega como é que está o som está ruim está ruim está bom para mais próximo alô estou empolindo alô 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 acho que esse aqui está melhor então bom dia a todos bom dia senhor presidente com relação a nossa reunião da planejamento e finanças então após aquele todo esforço que fizemos para apresentar na última plenária toda a questão da reprogramação né e envio de prestação de contas ao TSE a atividade que tivemos agora mais recente foi ontem como tivemos a oitava reunião da comissão gestora do fundo de apoio então eu acho que vou me concentrar mais nessa questão dessa reunião de ontem e tentar especificar dar algum destaque algumas matérias que nós discutimos na tarde de ontem então em primeiro lugar eu só queria anunciar aqui que dentro da nossa comissão da comissão gestora existia uma coordenação que ela é exercida pelo coordenador da CPFI da comissão de planejamento de finanças foi fomos enfim designamos um coordenador adjunto que representando os presidentes e naquele mesmo momento os presidentes eleitos escolheram a presidenta do Calparaíba Cristina Evelisse para assumir essa função de coordenação adjunta da nossa comissão gestora eu acho que também nós um dos assuntos que foram tratados ontem foram com relação a realização sobre os resultados da oficina de trabalho realizado com os causos básicos no dia 15 e 16 de maio aqui em Brasília na fala dos presidentes presentes eles reconheceram e parabenizar pela ação dessa primeira oficina de trabalho para tratar de questões de gestão questões financeiras e contábeis de cada cal do cada cal básico e pelos resultados obtidos nessa primeira oficina já estamos programando uma segunda oficina para brevemente continuar tratando das questões de gestão desses causos básicos e principalmente introduzir já nessa discussão a questão do orçamento 2015 a gente fez essas oficinas no sentido que são causos básicos são aqueles causos que tem uma certa dificuldade em ter todos os seus tratamentos contábeis financeiros e até de gestão e a ideia dessas oficinas é realmente trocar experiências também trocar experiências além de ter uma capacitação trocar experiência entre esses causos e tal e experiências exitosas que tem que tenham que ser colocadas para eles em segundo lugar eu só teria a questão que nós estamos continuando uma discussão que é inclusive reiterada às vezes nesse plenário surge uma discussão mais profunda sobre a questão de categorização dos causos básicos eu relembro aqui algumas falas do conselheiro Heitor em cima dessa questão então a gente está se debruçando e o movimento estamos discutindo essa questão e o movimento que a gente fez agora é que os presidentes desses causos básicos na próxima reunião que eles tiverem terem uma discussão interna deles entre os causos básicos e trazer essa discussão para a comissão gestora para a gente fazer um eventualmente uma outra proposta de categorização dos causos básicos talvez fazer algum tipo de diferenciação entre eles então é uma discussão que está adiantada e vamos aguardar essa reunião dos presidentes para fazer essa discussão aqui tem mais um ponto que eu gostaria de colocar aqui que a gente enfim além das questões vamos dizer assim operacionais e burocráticas da comissão de expedir e-mails para lá e para cá ofícios só para fazer uma fazer uma uma menção em destaque a questão da prestação de contas dos causos básicos nesse primeiro uma prestação de contas do primeiro trimestre que são os recursos liberados a cada trimestre e que estão três estados que ainda não apresentaram uma prestação de contas do primeiro trimestre que isso a gente vai fazer primeiro umas tratativas administrativas no sentido de fazer essa prestação de contas por isso coloque em risco a liberação dos recursos para o cal básico quer dizer é um cal que precisa recurso mas não está prestando sua conta para a comissão gestora então nós temos que fazer esse alerta e tal são três estados não sei se seria necessário aqui mas eu acho que pelo menos a anotação que eu tenho é o Amazonas Maranhão e Sergipe são três estados que ainda não apresentaram prestação de contas do primeiro trimestre e tal que isso enfim pode gerar algum tipo de ação mais rigorosa em cima desses cãos então senhor presidente eu acho que dessas questões que a gente tratou aqui são aquelas que eu levanto como destaque agradeço obrigado Laércio colega Tibirissá da ouvidoria bom dia a todos estão ouvindo está ouvindo bom dia a todos queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar fazendo um relato para vocês a ouvidoria realizou a reunião dos ouvidores já constituídos nos estados com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento aos colegas arquitetos urbanistas e ouvir os relatos de problemas que poderiam estar sendo identificados nos estados foi nos trazido pelo colega do Mato Grosso do Sul um problema em que em função de um levantamento realizado no estado eles identificaram o uso de RRTs não pagas dando respaldo a obras em órgãos públicos este assunto foi levado pela ouvidoria então a presidência do CalBR e aos colegas da comissão de exercício profissional a comissão de organização a gerência técnica etc ele foi muito estudado e muito debatido e chegou-se então a um documento corrigindo esses problemas que foram identificados uma coisa que também nós observamos durante esses trabalhos é que no texto anterior fazia-se referência da RRT a identificação do responsável pelo pagamento que numa versão nova está sendo eliminado porque foi observado que vários colegas eles se sentiam como não responsáveis pelo pagamento da RRT ou seja isso é uma responsabilidade do profissional não é do empreendedor não é do proprietário da obra e a ouvidoria ouviu em muitos casos agora eu tenho culpa de que o meu contratante não pagou ou não sei o que então realmente havia essa confusão e isso já foi corrigido nessa em função desses trabalhos que foram desenvolvidos e atendendo e resolvendo esse problema que realmente tinha em especial para São Paulo também causou algum desconforto mas isso já foi corrigido então em função desses trabalhos eu gostaria de agradecer ao presidente ao colega Francisco ao colega Anderson à gerência técnica enfim a todos que colaboraram com a solução dessa dificuldade a ouvidoria iniciou também neste mês o aperfeiçoamento das suas ferramentas de atendimento então nós estamos procedendo um aperfeiçoamento do canal da ouvidoria procedendo a uma série de melhoras nos seus controles para que os casos pendentes eles tenham uma tensão constante para que eles não fiquem esquecidos ou seja isso estava sendo feito esse controle estava sendo feito digamos manualmente e agora o sistema de abas vai deixar na tela permanentemente esse alerta para que todos os casos em andamento na ouvidoria em especial aqueles que demandam uma atenção maior e consomem maior tempo não fiquem abandonados esquecidos ou seja isso vai melhorar o atendimento e como nós estamos num processo de mudança de pessoal isso vai facilitar bastante ao pessoal novo que está entrando começando a trabalhar conosco a se incorporar uma rotina que já estava sendo implementada de uma forma não automática vamos dizer assim esse trabalho de reestruturação do canal ele também está sendo feito em especial para finalizar um projeto da ouvidoria com a área técnica que é de georreferenciamento das demandas da ouvidoria este mês provavelmente os sistemas do canal da ouvidoria e o IGEL vão estar integrados de modo que todas as demandas em direção à ouvidoria vão estar georreferenciadas possibilitando uma série de cruzamento de informações e identificação e identificação constante da distribuição das demandas no território nacional e ter relacionamento com as demais informações que contém o nosso sistema e geão isso para nós vai trazer uma agilidade e um aprofundamento de gestão muito importante que eu queria compartilhar então com os senhores tivemos também no correr deste mês um avanço significativo da rede integrada de atendimento a ouvidoria já está com os projetos do teleatendimento qualificado da rede social corporativa bastante detalhados e com os custos detalhados em função do aprofundamento desses estudos como vocês se lembram a proposta da rede integrada de atendimento é de termos um atendimento ao nosso colega de alta qualidade compartilhado por todos os estados ele é baseado em três pontos que seria o teleatendimento qualificado a rede social corporativa e o terceiro que é o atendente virtual nós privilegiamos em discussão com a equipe e os membros do centro de serviço compartilhado e privilegiamos a implementação imediata do teleatendimento qualificado que consiste em mudar completamente o nosso atendimento telefônico com uma equipe de nível superior com treinamento de alta qualidade ou seja nós vamos ter uma equipe de suporte ao colega e ele vai ter no cal um apoio a todas as suas dificuldades ou seja o nosso atendente vai acompanhar o problema do colega ajudá-lo a resolver ele vai ter condição de acompanhar na tela as dificuldades que ele tenha de digitação ao solicitar qualquer coisa no cical ou seja ele vai ter um suporte que vai ser responsável pela solução dos problemas dele dentro do cal ou seja o atendente vai fazer digamos assim o check-in e o check-out do problema ele vai acompanhar até a solução final isso vai trazer uma tranquilidade muito grande para o nosso colega que vai desfrutar de um apoio interno praticamente pessoal coisa que a gente não tinha e de nível técnico e com as informações necessárias a ajudá-lo a rede social corporativa também já está detalhada e com seus custos apurados o 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 ele vai vai juntar num espaço virtual único todos os as necessidades dos colegas de modo que ela ele venha a ser uma porta de entrada do colega no no cal lá ele vai encontrar filmes de treinamento vai poder assistir a nossa sessão plenária enfim tudo que ele precisar do cal ele terá nessa rede social corporativa e a rede social corporativa vai ser uma porta aberta aos colegas para seu aperfeiçoamento para sua evolução profissional nós o atendente virtual ficou para uma etapa um pouco mais para frente em função de negociações contratuais com os fornecedores que não nos ofereciam alternativa de compra dos códigos fontes ou seja o atendente virtual ele irá absorver as informações repetitivas dos atendimentos do teleatendimento qualificado então nós queríamos uma alternativa em que nós não ficássemos presos a um fornecedor porque se tivéssemos qualquer problema a gente poderia ter uma quebra no atendimento que nós temos que evitar eu acredito que agora nós estamos aprofundando isso eu acho que a gente consegue equacionar neste mês ou no próximo essa questão daí eu trago novamente aos senhores o estado de negociação sobre o atendente virtual então em linhas gerais e por último a ouvidoria finalizou uma oportunidade que surgiu quando nós negociamos com as revistas o primeiro debate sobre o censo 2012 em que nós juntamos a Folha de São Paulo a editora da revista Projeto e da revista U nessas tratativas surgiu a oportunidade de se conseguir para os colegas arquitetos registrados no CAL um desconto superior a todos que já teriam sido feitos pela editora Arco então os nossos colegas registrados vão poder a partir do convênio que foi finalizado esta semana um desconto significativo que nunca foi feito pela revista isso vai ser oferecido aos colegas a partir já do mês que vem em que o nosso usamos esse contrato vamos dizer assim primeiro para um modelo de experiência de convívio com uma forma digamos de valorização do nosso cartão de profissional arquiteto ou seja nós temos aí um caminho aberto para poder conseguir outras várias facilidades para os nossos colegas em todos os aspectos viagens bancos etc e porque nós identificamos realmente um interesse muito grande e está junto com esse universo de 100 mil arquitetos que a gente é lógico que a gente tem que ver isto com tudo com muito cuidado muito critério mas eu acho que é uma seara que o qual poderia realmente se aprofundar trazendo vantagem para os colegas arquitetos esse é o meu relato e agradeço a todos obrigado obrigado Tibirissá complementando essa última parte do teu informe aí os valores de desconto na assinatura da revista por intermédio desse convênio os descontos são da ordem de 40% para assinatura por um ano e 50% para assinatura por dois anos inclusive amanhã depois de amanhã vou ter uma reunião com o pessoal da área de comunicação também para colocar um local específico no site do CAL para vamos dizer ficar sempre lembrando ali essas facilidades que estão sendo obtidas por exemplo essa questão da aquisição de normas da BNT a metade do preço e a consulta gratuita nos postos do CAL a questão dos planos de saúde agora enfim são muitas ações que às vezes ficam dispersas é melhor unir num lugar só para que o jovem arquiteto arquiteto sem formado ao se registrar no CAL tenha conhecimento do que ela passa a dispor não é bem sobre o relato da presidência aqui o som que está dando muito problema aí a mesa já está tomando providências para que durante o almoço seja feita uma verificação e substituição dos aparelhos que não estão funcionando corretamente para vamos dizer que não fique irritante o som nem com dificuldade de audição então agradeço aí pela atenção e vamos no início da tarde creio que estaríamos com esse problema resolvido sobre as correspondências do CAL Brasil tem no Dropbox devem estar as correspondências recebidas expedidas a maior parte são expedientes ou já foram comentadas em reunião anterior e eu destaco apenas uma nova correspondência que recebemos do IFAM dando conta dos procedimentos para o trabalho pelo reconhecimento do conjunto arquitetônico da Pampulha como patrimônio da humanidade foi uma demanda da nossa conferência de arquitetura e urbanismo a primeira conferência e o 20º Congresso Brasileiro de Arquitetos que o CAL BR oficiasse ao IFAM isso foi feito e eles têm nos mantido atualizados sobre o assunto então está nesse ponto o IFAM está tomando então as providências e fazendo o trabalho regular eu destaquei também aqui dois informes sobre sobre atividades aí dentro das atividades da presidência ontem houve uma reunião com o presidente da Caixa Econômica nosso colega como é que chama mesmo Jorge Hereda nosso colega Jorge Hereda essa reunião nós já vimos pedindo há muito tempo reiteradamente e ela acabou sendo viabilizada em função de audiência pública que houve na Câmara com a intensa participação da Federação Nacional dos Arquitetos Urbanistas que é um assunto eminentemente sindical o que se tratou lá e com a presença e apoio do CalBrasil trata da contratação dos arquitetos concursados em 2012 e face à situação que dos 238 aprovados ainda faltam 138 contratações e em alguns estados nenhum arquiteto teria sido contratado ainda então na audiência pública isso foi discutido e por iniciativa da deputada Érica Cocal aqui do Distrito Federal disso resultou essa reunião que ocorreu ontem na Caixa Econômica Federal com a presença do presidente em que houve o compromisso dele de contratação imediata para os oito ou nove estados quantos? sete estados que não contrataram arquiteto algum e fazer a verificação dos demais tem o caso inclusive de um arquiteto que já passou duas vezes no concurso já é a segunda vez que ele passa e não é convocado então foi uma ação vamos dizer por iniciativa e forte pressão da FMA e com o apoio do CalBrasil que lá estava presente também no site do Cal hoje já tem uma notícia sobre o assunto e uma outra informação que eu acho que merece um destaque aqui é uma notícia de que o Banco do Brasil vai passar a coordenar obras públicas o governo federal escolheu o Banco do Brasil para ajudar na gestão de obras de infraestrutura no país com uma construção de 270 aeroportos regionais 90 armazéns para produtos agrícolas 26 casas da mulher é interessante o Banco do Brasil ele tem uma história assim de boa qualidade na sua área de arquitetura e engenharia mas acho nos parece que é um reflexo exatamente da falta de profissionais dessas áreas nos diversos locais de governo que tem que emitir pareceres ou realizar termos de referência as palicitações etc enfim quando não para fazer projetos e planejamento em geral parece que se detecta de fato a ausência nisso vamos dizer por essa necessidade de buscar no Banco do Brasil esse suporte com relação ao que o colega Tibiriçá ainda também até manifestou agora há pouco sobre essa portaria que disciplina e procura reunir uma série de pequenos problemas de procedimentos com relação aos RRTs essa portaria ela está pronta de ontem para hoje eu percebi que ainda falta um ou outro detalhe para que seja efetivamente sejam efetivamente resolvidos esses problemas todos levantados inclusive algum que foi posto aqui hoje mesmo por um dos colegas que nós anotamos ali e antes de assinar essa portaria eu vou distribuir para os colegas já está na mão das comissões de mérito mas vou distribuir para os colegas também para os colegas presidentes para que verifiquemos se ainda há algo a ajustar a contemplar enfim para não termos mais esse tipo de problema né bom na plenária passada houve aqui uma uma um chamamento de atenção aqui por parte dos colegas representantes do Mato Grosso a colega Cássia e de Roraima o colega Luiz Afonso sobre uma possível irregularidade que estaria acontecendo num convênio realizado entre o Cal Brasil e a direção nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil que tratava do primeiro seminário que tendia mais 50 ocorrido no Rio de Janeiro que foi feito por intermédio de um convênio com o Cal Brasil intermediado pela Comissão de Política Urbana e Ambiental então a partir daquela informação que surgiu aqui no plenário essa presidência se comprometeu a verificar o que estava se passando com esse com esse convênio explicitamente os demais então eu vou passar aqui uma informação para os colegas e permaneço à disposição e vou trazer até a finalização desse processo para que todos fiquem bem informados e particularmente aos que nos assistem que estão fora daqui desse do conselho não pensem que há algum desmazelo aqui do 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 Cal Brasil com relação aos recursos que nós temos responsabilidade de zelar bem a origem do problema de paralisação desse processo se dá no momento de uma reunião da Comissão de Planejamento e Finanças que apreciava esse convênio da Direção Nacional do IAB com o Cal Brasil e surgiram dúvidas esse convênio então foi encaminhado para a Comissão de Política Urbana solicitando um relato da colega responsável pelo processo e aí ocorre o seguinte o processo fisicamente foi para a Comissão de Política Urbana mas não por intermédio do SICAL não houve registro da transferência da Comissão de Planejamento e Finanças para a Comissão de Política Urbana então formalmente formalmente no SICAL o processo estaria na Comissão parado na Comissão de Planejamento e Finanças mas na realidade estava parado na Comissão de Política Urbana e não houve cobrança bem mas a partir daquela informação na plenária de 15 dias atrás nós então fomos buscar foi localizado então o processo na Comissão de Política Urbana e Ambiental a Comissão de Política através de sua assessoria preparou um relatório atestando a execução dos serviços e projetos esse relatório chegou chegou na está muito ruim está assim é difícil esse relatório chegou na no gabinete da presidência que dia pelo SICAL segunda-feira terça-feira dessa semana não é isso segunda-terça-feira segunda-terça-feira segunda-feira então esse chegou um relatório alentado da Comissão de Política Urbana na terça-feira no no Cal Brasil está sendo analisado pela auditoria e tudo para ser encaminhado como solicitado para a Comissão de Planejamento e Finanças posso antecipar que o que foi detectado já e ainda vamos dizer não está finalizado que temos que ouvir a outra parte também que a Direção Nacional da IAB não prestou contas vamos dizer inteiramente de 40 mil reais referente a contrapartida né então a providência a partir da da verificação da Comissão de Planejamento e Finanças e devolvendo a presidência será encaminhado se a Comissão assim entender também será encaminhado um ofício para a Direção Nacional da IAB informando a pendência e estipulando prazo para regularização né tanto das contrapartidas quanto a denúncia de que um dos prestadores de serviços é uma empresa de propriedade de um membro da Direção Nacional da então Direção Nacional da IAB então serão encaminhadas essas duas solicitações de informação ao IAB e se essas informações não forem devolvidas a contento nem no prazo adequado serão aplicadas as sanções previstas no acordo primeiro o débito o registro formal do débito com o CAL segundo que a instituição não poderá participar de nenhum convênio ou acordo com o CAL Brasil e terceiro se necessário uma ação judicial para ressarcimento dos recursos então a colega Cássia não está presente mas o colega Luiz Afonso está presente e eu gostaria de saber se há interesse em alguma informação a mais o processo está à disposição tanto de ambos quanto dos demais conselheiros dessa casa colega Luiz Afonso não presidente eu só queria corrigir que eu não falei que tinha irregularidades eu só achei estranho é que o processo ainda não tinha sido finalizado na plenária passada não falei que tinha irregularidade é que não tinha sido finalizado já faz era para ser finalizado dia 30 de abril de 2013 foi isso que eu falei e continuo achando estranho até hoje não ter sido finalizado mas irregularidade eu nem falei que existia falei é estranho que não tenha sido finalizado mas foi assim entendido por colegas que assistiram a plenária então daí a necessidade dessa informação mais minudente e quanto a estranheza o problema foi exatamente em função disso o processo estava parado na comissão de política urbana e com esse equívoco de não ter sido encaminhado por intermédio do SICAL bem no que interessa a partir disso que nós paralelamente solicitando informação sobre todos os outros convênios realizados pelo CAL Brasil nesses dois anos e meio então temos uma relação informando alguns que tiveram devolução de recurso foram cobrados devoluções de recursos ou contrapartidas alguns que foram extintos então tudo isso deverá ser colocado no dropbox para acompanhamento dos colegas todos os convênios realizados pelo CAL Brasil e segundo lugar a necessidade aí é uma questão do nosso aparato técnico aí do SICAL ter um um alarme um alarme algum tipo de alarme que dispare quando um processo qualquer processo ficar parado em alguma instância do CAL Brasil para isso eu vou pedir o suporte da comissão de organização e administração para nós definirmos que tempo é razoável para qualquer processo do CAL Brasil vamos dizer ficar estacionado em cada setor do CAL para uma comissão certamente será um tempo específico considerando o seu calendário de reuniões das comissões para as gerências naturalmente tem que ser um prazo menor já que os funcionários do CAL trabalham diariamente então tem que se definir para qualquer processo quanto tempo para na sua tramitação de forma que ultrapassado esse prazo que se acendam a luz vermelha e que o responsável seja acionado para que não ocorra esse tipo de situação onde nesse caso que nós estamos discutindo um processo ficou parado por mais de seis meses por mais de seis meses então é algo que envolve tanto uma regra de trabalho impostas por nós para nós mesmos e um atendimento do CICAL uma adaptação do CICAL para que isso seja feito cotidianamente então são essas as informações que eu trago para os colegas e reiterando que viu colega Cássia e colega Luiz Afonso que todo esse material está disponível tanto para os colegas conselheiros quanto para quem tiver interesse nos convênios do CAU Brasil Presidente só a questão de dar uma informação eu queria dar uma informação que pela informação que eu tive esse processo eu não quero gerar polêmica esse processo não estava na comissão de política urbana não pelos documentos que eu tenho ele estava na 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 finança eu estou falando documental eu não sei que documentos que o colega tem se o colega apresentar a presidência a presidência poderá analisar juntamente com o colega buscar a a verdade a informação que eu tenho porque veio da comissão de política urbana é que o processo estava lá veio com um relato minudente muito aprofundado realizado pela assessora Clélia denso bastante denso e que nós recebemos na segunda-feira vindo da comissão de política urbana e ambiental o relatório pode ter de segunda-feira mas o processo não estava lá bom o colega não quer polemizar mas está polemizando veja só pelo registro que nós temos pela informação que essa presidência recebeu e que transmitiu aqui ao plenário na frente de todos os funcionários que participaram dessa busca por esse processo é esta o processo fisicamente estava na comissão de política urbana e habitacional com assessoria da comissão e no âmbito do CICAL estava na comissão de planejamento e finanças então eu reitero eu tenho que acreditar na assessoria que nos que nos atende que está toda aqui presente eu reitero pelo CICAL estava numa comissão a CPFI e materialmente estava com assessoria da CPUA agora se o colega tem algum documento que comprove o contrário naturalmente verificaremos que funcionário em que ponto da cadeia houve novo engano para se for o caso fazer uma repreensão formal e tudo porque a presidência precisa receber dados corretos e em princípio são corretos os dados que a presidência recebeu mas reitero permaneço à disposição se o colega quiser vir conversar pessoalmente ou aqui em público podemos continuar o diálogo sempre que necessário sempre à disposição colega Liza Afonso e agradeço pela sua atenção que foi o que disparou assim como a colega Cássia que foi o que disparou essa busca essa verificação e a recuperação do documento todos nós eu tenho certeza trabalhamos na mesma direção pela excelência do trabalho do CICAL não pode comportar esse tipo de atraso enfim bem eu sugiro então que nós entremos na ordem do dia já no que seria realmente uma extensão do relato da presidência que é a atualização para esse plenário do projeto de gestão estratégica do CICAL a situação atual e o resultado do desdobramento das estratégias por nós definidas nas reuniões que nós realizamos conjuntamente com os representantes dos CICAL estaduais e das entidades nas diversas reuniões que vem sendo feitas ao longo do ano de 2013 e 2014 esse contrato esse projeto de gestão estratégica do CICAL até 2023 ele tem que ser concluído contratualmente até o final de agosto então interessa muito a todos nós ter conhecimento dessa situação atual do projeto para que nós possamos ainda interferir ou solicitar alguma informação a mais algum esclarecimento ou inclusão de alguma nova sugestão enfim eu convido então a nossa assessoria de planejamento e os representantes da empresa Simnetics tanto um grupo para fazer a apresentação que já foi feita preliminarmente ontem para o conselho diretor já colocamos alguns pontos já solicitamos um ou outro ajuste e então vamos submeter agora a apreciação do plenário então microfone ali para os representantes ali da comissão por favor bom dia não sei se eu vou conseguir falar muito bem com vocês mas se minha avó assumir o Gilson vai me ajudar na apresentação então nossa precariana então hoje a gente vai hoje eu me apresentar para vocês o posicionamento geral do projeto e a gente vai apresentar as entregas de cada tempo do projeto até o momento desculpe eu estou aqui penalizado com a sua situação veja só se você não estiver em condição de apresentar agora eu vou pedir para ele apresentar e qualquer coisa eu entro para eu apresentar porque se não pode piorar a situação ou se quiser nós transferimos para amanhã se você se você estiver melhor se não tiver compromisso amanhã o que vocês acharem mais adequado não acho que a gente pode então vamos lá por favor bom então a nossa agenda hoje a gente vai dar um posicionamento geral do projeto falar um pouco de quais são as principais entregas de cada etapa e talvez o mais importante quais são os nossos próximos espaços bom o projeto que nós iniciamos em março de 2013 ele é composto basicamente por cinco etapas eu logicamente vou começar a entrar em cada uma delas mas o que a gente pode derivar aqui dessa página é o seguinte algumas etapas já estão existem três etapas desse projeto a etapa A que é a análise do contexto a exploração de oportunidades que é a etapa B e a formulação da estratégia são etapas que nós já concluímos então tudo que está com essa cor esverdeada são etapas concluídas e hoje nós basicamente estamos colocando todos os nossos esforços na etapa D que é o planejamento e execução da estratégia e na etapa E que é a implementação desse processo todo sistemas de gestão e estrutura de pessoal então agora eu vou começar a entrar em cada uma dessas etapas para vocês entenderem bom começando então com a etapa A a gente fez primeiro um trabalho que foi um trabalho até mais interno nosso para nos contextualizar sobre o CAL para entendermos melhor todo o funcionamento da organização então essa primeira etapa que nós trabalhamos que se chama análise da organização mas é uma análise interna então foi uma etapa inicial que nós fizemos para nos dar subsídios para entrarmos na próxima etapa que era análise de cenários ok uma vez feita essa análise interna nós começamos então a trabalhar o que seria uma análise mais externa do CAL ou seja trabalhar ter uma visualização do cenário da arquitetura no Brasil e no mundo como um todo então para isso se vocês lembrarem nós trabalhamos na verdade finalizamos essa etapa numa plenária ano passado e onde nós trabalhamos nós apresentamos para vocês na plenária ampliada principais tendências que impactam a arquitetura no Brasil então tendências essas societárias tecnológicas socioambientais econômicas e políticas então com esses subsídios das tendências nós começamos então na plenária a piada a fazer um trabalho em grupo com vocês fizemos algumas dinâmicas para quê? para chegar a algumas conclusões de quais são quais seriam as principais tendências que na visão do grupo seriam as tendências mais impactantes para a arquitetura e com base nessas duas tendências que nós trabalhamos como a delas era o projeto com o paradigma da profissão e a outra era o entendimento do papel do arquiteto na sociedade com base nessas duas tendências que foram priorizadas nós trabalhamos com vocês quatro cenários então aqui só nós eu só estou mostrando o título mas é lógico que nós desenvolvemos uma análise mais detalhada para cada um desses cenários então esses quatro cenários a batalha continua que teve o nome original de é nós mas adaptamos o nome a luz da arquitetura de gravação da arquitetura e a cidade colapsada então foram essas quatro principais entregas desse trabalho de cenário e tudo isso que vocês estão vendo aqui quer dizer o detalhe disso a gente já está disponibilizado no dropbox aqui da plenária então se vocês quiserem depois rever isso com mais detalhe esse material vai estar disponibilizado já está disponibilizado tá então próximo bom e aí caminhamos com a etapa B que era a exploração de oportunidades e trabalhamos então o que a gente chama experiência dos clientes e a cocriação então aqui o que a gente fez basicamente nós cobrimos todas as regiões do país onde nós fizemos entrevistas bastante extensas individuais com com três tipos quer dizer com três elementos que compõem o público alvo do CAL então nós entrevistamos arquitetos alunos e professores universitários então o que a gente fez a gente geralmente escolheu algumas universidades em cada uma das principais regiões do país e entrevistamos esses três esses três indivíduos entrevistas essas que foram bastante extensas onde a gente não só fazia uma entrevista formal mas também a gente acompanhava uma atividade do dia a dia dessa pessoa então no caso do professor acompanhou-se aulas ou acompanhou-se a preparação de uma aula ou a reunião com outros reuniões com outros professores no caso de arquitetos acompanhou-se a finalização a construção de algum projeto que esse arquiteto estava fazendo e no caso do aluno semelhante acompanhou-se uma aula ou algum trabalho em grupo então pra que? pra partir disso gerar na verdade aqui a ideia não é pra vocês lerem mas isso aqui é um diagrama que a gente gerou que enumera diversas oportunidades que o CAL teria pela frente com base nessas entrevistas então oportunidades diversas que envolvem várias coisas que o CAL futuramente pode pensar em fazer e que nós já apresentamos também pra vocês bom então entrando na formulação da estratégia nós trabalhamos em plenária ampliada também nós desenvolvemos levamos propostas quer dizer só relembrando o nosso modus operandi com vocês sempre foi desenvolver internamente primeiro a consultoria internamente depois junto ao nosso núcleo gestor do gestor do projeto nós fomos evoluindo esses trabalhos ao longo do tempo e a ideia sempre é levar uma proposta para as plenárias ampliadas então foi o mesmo caso aqui com relação a missão a visão e valores levamos propostas desses três elementos e isso foi desenvolvido e trabalhado em plenária ampliada com vocês além disso na mesma plenária que nós trabalhamos a missão visão e valores se vocês lembrarem nós trabalhamos o que a gente chama de modelo de atuação o que é o modelo de atuação o modelo de atuação se vocês lembrarem é basicamente uma maneira de você analisar todas as facetas possíveis de uma organização então olha desde o público alvo dessa organização quais são as fontes de receitas qual é a estrutura de custo quem são os principais fornecedores então é uma análise na verdade interna e externa da organização e lembrando a vocês que a gente fez nessa análise não foi só uma análise vamos dizer assim do status quo do CAL foi um pouco mais do que isso quando a gente olhou para produtos e serviços a gente contemplou também que produtos e serviços vocês talvez ainda não ofertem hoje mas podem vir a ofertar num futuro próximo então teve esse olhar também mais de longo prazo a estrutura finalmente a estrutura organizacional e funcional que faz parte também da etapa C se vocês lembrarem esse foi um trabalho que foi feito bem no início do projeto porque havia necessidade normalmente acho que já foi isso já foi dito algumas vezes em diversas ocasiões que é esse tipo de trabalho ele normalmente ele é feito após o término de todo o trabalho de planejamento estratégico mas a gente aqui no CAL nós tínhamos a eminência do concurso no final do ano então a gente teve que antecipar essa fase então foi um dos primeiros trabalhos que nós realizamos em 2013 e lembrando a vocês quer dizer os dois principais produtos que saem desse trabalho é a estrutura organizacional não só obviamente do CALBR mas de todos os KUF e também a estrutura de cargos que esse trabalho aqui ele é muito importante porque ele alimentou um trabalho que eu vou falar daqui um pouquinho mais pra frente que é o trabalho de cargos e salários então isso aqui foi a base pra se fazer um detalhamento maior de cargos e salários bom então entramos agora na etapa B que é uma etapa essa etapa de planejamento e execução da estratégia é uma etapa que ela ainda ela está em andamento a gente já concluiu uma parte muito importante dessa etapa que é o mapa estratégico essa página que é só importante porque ela mostra pra vocês que esse mapa estratégico que a gente construiu em conjunto com vocês e que é o principal direcionador desse planejamento estratégico que tem o seu horizonte até 2023 é importante dizer que ele não foi criado ele não é um produto independente ele na verdade ele é um produto que origina de vários subsídios então todas as etapas anteriores que trabalhamos tanto na etapa A do projeto como na etapa B a questão de cenários a cocriação a missão e a visão e o modelo de atuação foram produtos muito importantes para a construção desse mapa estratégico eles nos deram subsídios para que? para a gente conseguir desenhar uma proposta para vocês mais contundente desse mapa estratégico e levar isso para a discussão na plenária de dezembro do ano passado então aqui é só para lembrar como que o mapa estratégico originou e no próximo slide aqui é o mapa em si o mapa estratégico em si que eu acho que eu imagino e espero que já seja de conhecimento de todos vocês que nada mais é do que em uma página a síntese da estratégia do CAL como um todo e isso aqui é a base de todo o trabalho que nós fazemos na etapa D todo o trabalho de indicadores de projetos e todo o trabalho de desdobramento que eu vou começar a falar em breve então a partir desse mapa estratégico nós trabalhamos indicadores e metas se vocês lembrarem isso foi na a primeira a primeira validação desses indicadores foi na plenária ampliada de janeiro então a partir da plenária de dezembro a gente tinha a estratégia já traduzida naquele mapa estratégico e nós construímos para levar para aquela plenária uma proposta de indicadores ou seja para cada um daqueles objetivos do mapa a gente precisava de pelo menos um indicador para conseguir mensurar aqueles objetivos levamos isso então trabalhamos isso na verdade como a gente sempre faz nas plenárias ampliadas e esse trabalho de indicadores e metas é importante ressaltar que ele é um trabalho que ele a validação dele se deu sim em janeiro na plenária de janeiro mas é um trabalho contínuo até o momento porque a gente teve as visitas nos CAO nos CAOF e nessas visitas houve sugestões de novos indicadores e recentemente junto ao conselho diretor nós ainda trouxemos essas sugestões então é um trabalho que ele já está vamos dizer assim numa segunda revisão ele já evoluiu então ele já está ele já não é a mesma proposta de janeiro não é tão diferente mas já tem uma evolução bom projetos projetos é o que a gente tem trabalhado muitos projetos a gente trabalhou bastante nos estados na nossa primeira visita então onde basicamente o que a gente fez foi entender como que os estados quer dizer que projetos que os estados hoje não só para 2014 mas para o futuro também já pensando em 2015 também como que os estados podem dar suporte àquele mapa estratégico então para dar suporte àquele mapa estratégico nós precisamos de bons projetos então foi isso que a gente fez nos estados um levantamento de que qual era a capacidade que cada estado tinha de contribuir com projetos para os objetivos estratégicos do mapa fizemos isso em todos os estados e também para o próprio CAO Brasil a etapa existe uma etapa que está em construção nesse momento que a gente chama de análise de receitas e despesas que nada mais é do que montar uma ferramenta para o CAO de projeção de receitas e despesas então é na verdade hoje não é uma coisa tão nova assim o CAO já faz isso só que a gente usa como base as premissas de receita que o CAO já utiliza então não tem nada extremamente inovador a diferença é que essa ferramenta a nossa ideia é que nos dê para vocês a possibilidade de projetar receitas e custos até 2023 então talvez o interessante o resultado interessante aqui seja a gente conseguir ter um olhar um pouquinho mais de longo prazo e ver qual vai ser a evolução talvez de alguns CAO básicos se alguns deixam de ser até 2023 outros não então esse tipo de análise sai daqui comunicação comunicação também é um esforço nosso que está em andamento quando eu falo em comunicação quando a gente está falando em comunicação é especificamente estamos falando de comunicação da estratégia então é um esforço organizacional do CAO de comunicar essa estratégia que está sendo construída tanto internamente que de certa forma a gente pode dizer que de uma maneira informal já está acontecendo através do nosso processo de visitas nos estados isso vai acontecendo informalmente mas aqui é um processo vamos dizer mais formal de ter algumas iniciativas mesmo de comunicação tanto interna dessa estratégia como externa porque o o CAO pode considerar também é interessante comunicar para o seu público-alvo maior elementos da sua comunicar sua missão e visão elementos das suas grandes estratégias e principais projetos porque isso tudo dá uma vamos dizer assim dar uma maior transparência para o público-alvo do que o CAO realmente está propondo como entidade e como organização então tem esse lado bom o desdobramento que é uma etapa que nós iniciamos em fevereiro e vamos é uma das últimas etapas que a gente vai completar nesse projeto ela vai terminar efetivamente no final de agosto então o desdobramento só lembrando para vocês um pouco a lógica do desdobramento ele usa como base o mapa estratégico do CAO então usando como base os objetivos estratégicos do CAO aqueles indicadores e metas a gente zarpou para as nossas visitas usando o que? o mapa estratégico aqueles indicadores propostos na plenária de janeiro e levantamos também a gente também teve acesso aos planos de ação de alguns estados então já sabíamos de alguns projetos que aqueles estados estavam realizando estavam realizando então com isso a gente partiu para os estados para fazer um trabalho de entender qual é esse detalhamento em cada estado ou seja como é que cada estado contribui para essa estratégia maior então a nossa estratégia para o desdobramento como é que ela foi composta a gente já realizou a primeira visita isso já foi finalizado entre os meses de fevereiro e abril nós temos três pontos de controle que são momentos em que a gente interage com o estado para ver o quanto eles estão evoluindo nesse planejamento estratégico que a gente construiu com eles em conjunto na primeira visita então esses três pontos de controle são fundamentais para preparar o estado para a nossa segunda visita por quê? porque na segunda visita que as visitas vão ocorrer entre meio de julho depois da copa do mundo e final de agosto é quando a gente volta para cada estado e com cada estado a gente realiza uma reunião de avaliação da estratégia do estado agora para essa reunião ser eficaz os estados precisam ter levantado alguns dados relativos à estratégia e é isso que a gente tem que trabalhar nesses pontos de controle é assessorá-los e ajudá-los a conseguir fazer isso para fazer uma reunião então mais produtiva aqui como eu falei é um pouco redundante mas só basicamente o calendário foi como aconteceu as primeiras visitas na verdade se deram iniciaram realmente em fevereiro teve uma ou outra que acabou sendo puxada para maio então na verdade foi entre fevereiro e maio início de maio realmente em junho não visitamos tivemos pontos de controle e vamos retomar então entre julho e agosto sim é importante que a Sônia me lembrou é importante dizer que nós passamos por todos os estados então não teve nenhum estado ficou de fora desse processo e aqui eu acho que é interessante já é um primeiro resultado desse nosso processo de desdobramento o que mostra aqui que é bastante interessante é como que é assim como que os estados em que grau eles contribuem para cada um dos objetivos estratégicos ou seja como é esse número que vocês veem aqui para cada objetivo vocês vão ver que tem um número principalmente quando a gente fala dos processos internos aqui e das pessoas e infraestrutura que são as duas fatias do mapa estratégico onde residem os projetos então isso aqui mostra um dado muito interessante porque ele diz o seguinte é por exemplo na fiscalização e no atendimento está mostrando que todos os estados tem algum tipo de ação algum projeto alguma ação voltada a fiscalização e alguma ação ou projeto voltada a atendimento então esses dois são unanimidade até porque foram objetivos que a gente deixou muito claro para os estados que eram objetivos que a gente gostaria de tratar na reunião de avaliação da estratégia que a gente está fazendo entre julho e agosto e o interessante é ver também outros objetivos que tiveram bastante peso então assegurar a eficácia no relacionamento em comunicação com a sociedade também foi um objetivo que teve bastante peso e promover o exercício ético e qualificado da profissão então 21 estados tem algum tipo de ação o número o percentual que está embaixo é o seguinte a gente achou que se a gente mostrasse só um número de estados que aderem ou que aderem que contribuem para esse objetivo talvez não desse uma ordem de grandeza em termos do impacto que isso tem na arquitetura como um todo então o que a gente fez o percentual que está embaixo a gente colocou na verdade ele é derivado é o número de estados que contribuem para aquele objetivo sobre o total de arquitetos profissionais mais ativos em cada estado então por exemplo o que é interessante nesse número é que ele mostra que no caso aqui embaixo desse objetivo de ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão por exemplo só 11 estados aderiram se a gente tivesse só um número de estados a gente poderia dizer é um número relativamente baixo certo? de 27 11 menos que a metade porém o que isso representa em termos de arquitetos ativos é 85,6% porque desses 11 provavelmente você tem estados grandes que estão contribuindo para esse objetivo então eu acho que é um dado interessante para que a gente pode considerar também não é simplesmente se a gente só fizesse análise unilateral de número de estados a gente perderia um pouco essa essa nuância de qualquer maneira uma coisa que eu acho interessante disso aqui é que a questão por exemplo lógico que assim o que a gente conclui que é um pouco óbvio como a fiscalização e o atendimento são coisas assim extremamente importantes no dia a dia e já estão meio que o cal nasceu tendo que fazer isso quer dizer tendo isso muito forte na veia isso não é surpreendente o nível de contribuição a questão da comunicação de certa forma ela ter sido forte também nos surpreende porque tem aquela questão de que é uma necessidade de tornar o cal mais conhecido de ser aquela situação olha saímos de dentro do creia mas a gente tem que trabalhar a questão da comunicação então assim isso é muito latente a gente vê a questão da ética vocês tem o código de ética também não é tão surpreendente o que chama o que eu acho interessante são as questões da base aqui do mapa estratégico onde não teve tanta representatividade mas onde é necessário ter muito esforço a gente vê a parte de desenvolver competências que nesse momento se a gente considerar o influxo de novos empregados o concurso toda a situação que vocês estão vivendo você ter ali nove estados que estão contribuindo para isso é pouco então a gente vê que tem algumas áreas que são áreas que são estratégias importantes que a gente precisa ter uma maior ênfase em cima disso a gente vê também a cultura é, então a gente vê que é uma visão que está tendo assim uma visão de curto prazo para isso a gente tem que tomar esse cuidado então eu acho que de qualquer maneira é um quadro interessante agora o segundo quadro que eu vou mostrar ele também mostra ele mostra uma consistência com o quadro anterior o que isso aqui mostra na verdade aqui é uma informação diferente mas bate com a informação anterior que é o seguinte aqui apenas nós colocamos o número de estados mesmo por quê? é o número de estados que escolheram esses objetivos como objetivos que eles vão priorizar nas reuniões de avaliação nas suas reuniões de avaliação da estratégia em julho e agosto a diretriz que a gente passou para eles é que eles trabalhariam quatro objetivos tá dois desses objetivos a gente deu como mandatório mandatórios para eles são esses dois então o 27 aqui não é surpresa isso aqui é mandatório mesmo mas o interessante é a gente olhar aqui de novo a comunicação e a ética aparecem como muito forte aqui então 21 estados como outros dois objetivos como dois objetivos que poderiam ser selecionados 21 selecionaram a comunicação e 13 a ética então está consistente com aquele quadro anterior e a gente vê aqui embaixo também o preocupante ninguém priorizando você vê um estado priorizou competências a questão de infraestrutura dois estados então é então assim basicamente eu acho que aqui é uma informação consistente com o anterior que eu acho também interessante complementa aquela informação anterior então bom finalmente na 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 etapa E do projeto que é uma etapa também que está em andamento a gente trabalha uma das primeiras coisas que é importante que a gente trabalha é o modelo de gestão esse modelo de gestão o que ele é na verdade o modelo de gestão talvez seja a coisa mais importante em termos de implementação para esse projeto se a gente realmente quiser que esse projeto tenha que ele seja que ele seja contínuo que ele sobreviva a questão de eleições a questão de mudança de liderança e é uma coisa muito estratégica isso aqui então o que a gente precisa é conseguir implementar uma modelo de gestão na sua essência é nós conseguimos implementar uma rotina de acompanhamento da estratégia ele é basicamente isso então o que a gente está mostrando aqui que a gente vai tentar implementar numa base trimestral uma rotina de avaliação de avaliação da estratégia e isso é muito importante a gente conseguir implementar de forma nacional então a gente conseguir fazer com que os estados façam isso e logicamente o Cal Brasil também faça isso então é uma coisa que não vai adiantar se só o Cal Brasil fizer isso a gente precisa ter unicidade nisso aqui o modelo na verdade que a gente está propondo é relativamente simples a gente não está propondo nenhum fórum adicional nenhuma criação de uma nova comissão necessariamente não é nada disso o que a gente quer realmente aproveitar o que já existe na estrutura do Cal tanto nos estados como no Cal Brasil então esse exemplo aqui é um modelo para o Cal Brasil alguns estados quando a gente apresentou isso nas nossas primeiras visitas fizeram algumas modificações para adaptar fazer uma adaptação às suas realidades mas não foge muito disso aqui talvez nos estados o que seja diferente é que tem um pouquinho menos de complexidade um pouquinho talvez mas na essência o que a gente está criando aqui é que a cada trimestre exista um fluxo que vai gerar informações de avaliação da estratégia que vão ser analisadas num primeiro momento elas até surgem essas informações vão vir das gerências do Cal no primeiro momento e das comissões e que isso vai ser alimentado para assessoria de planejamento vai pegar essas informações vai fazer uma análise mais profunda a partir dessa análise um pouco mais profunda ela vai levar isso para discutir com uma comissão de gestão da estratégia que vai existir com comissões já existentes e o próprio conselho diretor e dando essa maior dando esse olhar esse maior foco a essas informações vocês vão estar prontos para levar essa informação para a plenária ordinária onde isso seria discutido a ideia era discutir isso a cada trimestre pegar um um período só da plenária ordinária sabe no máximo duas horas se for possível mas a cada trimestre e tornar isso parte da pauta a cada trimestre seria muito importante para esse modelo dar certo então é essa é basicamente a nossa proposta aqui como eu falei ela ainda pode sofrer alterações mas é o que a gente propõe no momento sistemas para gestão sistemas para gestão que a gente vai trabalhar aqui na verdade é deixar vocês prontos para uma tomada de decisão relativa a sistemas de suporte para decisão aqui a gente está falando basicamente de dois tipos de sistemas um sistema que seria um sistema de gestão da estratégia de projetos e aqui a gente teria também um sistema mais robusto quer dizer um grande banco de dados vamos chamar assim de suporte a decisão mesmo para a estratégia quer dizer é uma coisa mais robusta que não só gera dados aqui para o sistema de gestão da estratégia como ele gera também outras informações competitivas esse sistema aqui de gestão da estratégia de projetos ele é um sistema muito interessante de vocês pensarem para o futuro futuro próximo porque vocês vão ver que ele vai facilitar muito a realização dessas reuniões de avaliação da estratégia e não só isso um sistema como esse aqui ele permite a vocês uma visualização dessa estratégia de uma maneira uniforme vocês conseguem ver por exemplo o presidente Haroldo ele quer saber como é que está hoje a situação da estratégia do Acre por esse sistema ele consegue ver visualizar isso na hora através de sinais de desempenho indicadores etc então é muito interessante isso aqui por uma questão de facilitar não significa que sem ele é impossível gerir a estratégia mas ele é um grande facilitador e integra e integra esses resultados também então é uma coisa vocês considerarem o que a gente vai fazer é desenhar para vocês ou deixar claro quais são os requisitos que compõem um bom sistema de gestão da estratégia os requisitos que compõem um bom banco de dados de suporte a decisão para a estratégia então a gente vai deixar assim como se fosse está pronto aqui para vocês fazerem alguma licitação está aqui tudo que esse sistema precisa fazer ou precisa ter de funcionalidade bom o PDTI o PDTI eu acho também talvez seja uma etapa do projeto que vocês têm alguma familiaridade ele está chegando a uma ele está quase finalizado ele está no momento só de fazer alguns ajustes mas o PDTI ele como ele na verdade ele é um plano de desenvolvimento da tecnologia da informação ele é como se fosse um plano estratégico para a área técnica para a tecnologia da informação do CAL como um todo então ele não é uma série de projetos específicos ele é mais amplo que isso ele é uma série de estratégias futuras que o CAL deve considerar como importantes para a evolução da sua tecnologia da informação então ele dá várias diretrizes de longo prazo e aqui é só um exemplo de uma arquitetura futura que o CAL poderia considerar então eu não vou entrar aqui no detalhe porque nem é necessariamente a minha especialidade mas só para dar um exemplo dessa arquitetura futura já se imagina então por exemplo você ter um sistema de suporte à decisão para a estratégia que é o que a gente estava falando na página anterior então é esse tipo de ideia também que está por trás desse planejamento de desenvolvimento da tecnologia da informação bom cargos e salários finalmente a última a última etapa que eu vou conversar não aconteceu exatamente na ordem cronológica aqui da apresentação isso foi cargos e salários pela dada a importância do concurso isso aconteceu logo depois que nós terminamos de desenhar as estruturas organizacionais então a etapa de cargos e salários aqui é só um exemplo daquelas faixas salariais que foram desenhadas que foram formatadas para todos os estados mas a etapa de cargos e salários o que compôs ela basicamente foi composta por uma descrição de cargos e salários para o Cal Brasil e para todos os estados a partir dessa descrição de cargos foram pensadas essas faixas salariais se eu não me engano eram essas faixas eram divididas em sete steps eram sete gradações de faixas salariais que levou em consideração diferenças regionais levou em consideração pesquisas salariais de mercado o que tinha de palpável sempre é um pouco assim uma aproximação esse tipo de trabalho porque não dá para é muito difícil você conseguir exatamente acertar por exemplo a qual vai ser a faixa ideal do Acre por exemplo então por isso que você trabalha com essas sete faixas porque na verdade o próprio estado é que vai poder saber se posicionar melhor mas foi dada essa alternativa de ter várias faixas e após trabalhar tudo isso a gente agora não ainda finalizou essa etapa porque a gente está finalizando agora uma política de cargos e salários ela é uma política genérica e mais assim estratégica vamos dizer ela não é uma política que entra no detalhe mas ela dá diretrizes mais estratégicas sobre o que o CAL deve pensar futuramente em termos de cargos nessa evolução de cargos e salários bom então eu vou entrar agora nos próximos passos bom a gente vai então a gente está dando continuidade a essas etapas que estão em andamento a gente vai continuar colocando foco nisso nas próximas semanas é importante dizer que para o desdobramento da estratégia a gente tem ainda a realização de pontos de controle nós terminamos a fase dos primeiros pontos de controle agora vamos realizar o segundo ele começa a partir da semana que vem e vamos realizar o segundo e o terceiro e isso deve terminar por meados de 15 de julho e a partir de entre 16 de julho e 28 de agosto nós estaremos então fazendo a segunda visita para os estados onde a gente faz efetivamente a primeira reunião de avaliação da estratégia de cada estado além disso a gente quer também realizar provavelmente no período de agosto a primeira reunião de avaliação da estratégia do CAL Brasil então isso a gente também quer fazer faz parte também do escopo do CAL como um todo o CAL nacional fora isso nós vamos estar ainda consolidando esse modelo de gestão da estratégia que eu mostrei para vocês e a questão dos projetos a gente vai estar talvez dando algum refinamento principalmente no que tange o CAL Brasil os estados isso já está no nível de refinamento mais forte e a gente ainda vai tem que finalizar o plano de comunicação estamos ainda trabalhando aquela análise de receitas e despesas a política de cargos e salários vai sofrer alguns ajustes aí vamos apresentar uma versão final e o PDTI também são alguns ajustes até chegar numa fase final fora isso nós provavelmente teremos em agosto um seminário provavelmente numa plenária também com o professor Robert Kaplan que é a pessoa que na verdade junto com um consultor o David Norton eles criaram essa metodologia que a gente está usando aqui no CAL essa metodologia de gestão da estratégia então a gente vai ter na verdade uma videoconferência interativa com ele de uma hora onde ele vai fazer uma apresentação que tenha relevância para o CAL sobre as últimas práticas em gestão da estratégia e depois ele vai estar aberto a perguntas vocês vão poder vir essa videoconferência fazer perguntas para ele vai ter tradução simultânea também lógico e vocês vão poder fazer perguntas a ele a princípio isso está previsto para agosto e como o presidente Haroldo falou a nossa previsão de término do projeto é no final de agosto então é basicamente isso então agora eu e a Sônia aqui e o Léo a gente fica aberto a perguntas obrigado antes de passar a palavra aqui para o Anderson que são os coordenadores das comissões de organização administração e planejamento que tem juntamente com o grupo de funcionários do CAL acompanhado esse processo então na ausência do Simon aqui apenas o Anderson vai fazer um comentário em seguida agora eu gostaria de fazer uns comentários rápidos aqui antes Anderson sobre sobre essa tarefa que vem sendo desenvolvida aí há pouco mais de um ano eu estava aqui anotando umas coisas primeiro chamar a atenção que esse é um projeto inédito que nós não tínhamos costume de realizar nem no nosso antigo conselho nem nas nossas entidades ou por falta de foco ou por falta de recursos mas desde as discussões em torno da criação do nosso conselho e nos primeiros momentos nas primeiras reuniões de 2011 e 2012 chamávamos a atenção para a necessidade de não improvisarmos na organização do conselho e no planejamento estratégico buscar uma empresa qualificada especializada que pudesse nos orientar tanto na questão organizacional mais direta essa coisa da estrutura organizacional que resulta nesse organograma essa coisa plano de cargos e salários evolução desenvolvimento dos funcionários e até essa questão de um planejamento estratégico mesmo como o que nós pretendemos a médio e longo prazo considerando um plano de 10 anos então buscamos fazer algo a exemplo do que os conselhos mais conselhos ordens colégios institutos mais destacados no mundo fazem vocês recordam aquele seminário que nós realizamos sobre melhores práticas dos conselhos profissionais no final de 2012 que esse foi um dos pontos tratados então buscar de fato a excelência para o manejamento desses recursos que nós vamos ter nos próximos 10 anos recursos humanos recursos financeiros enfim o tempo dos conselheiros essa coisa toda que haja de fato uma um plano um plano uma meta um objetivo diretrizes a seguir naturalmente como eu destaco também que o Gilson falou aqui que são diretrizes vivas quer dizer não quer dizer que o que essa gestão do Cal Brasil vai pretender determinar o que as gestões subsequentes até 2013 deverão fazer mas darão um norte uma meta cada gestão do Cal Brasil e a cada três meses poderá analisar os procedimentos obter as respostas por intermédio de pesquisas essas coisas todas e fazendo as correções de rumo mas tendo um rumo tendo uma meta a atingir que se retratam ali naquelas missão valores essa coisa toda que até resultou no mote no tema da nossa primeira conferência nacional de arquitetura e urbanismo alguns alguns produtos foram precipitados por nossa solicitação por exemplo o organograma o plano de cargos do Cal que normalmente deveria ser elaborado ao final de todo esse trabalho nós pedimos para antecipar já que tínhamos um prazo legal para fazer o nosso concurso público para a contratação dos funcionários então foi feita uma antecipação utilizado inclusive com plano de cargos e salários essa coisa toda utilizado para o concurso mas como eu disse foi algo prematuro ao final do trabalho vai ser feita uma reavaliação para ver até que ponto merece algum ajuste alguma correção e outro que foi também já antecipado tem sido usado é o PDTI que embora não esteja concluído mas a análise essa auditoria externa sobre o nosso plano de tecnologia de informação já tem sido feito por esse grupo e subsidiado decisões tanto da nossa gerência técnica quanto do colegiado gestor do centro de serviços compartilhados então eu acredito que é um que é um trabalho importante um pouco fora da nossa rotina anterior mas que poderá resultar num conselho ainda mais otimizado e focado em ações que melhorem a sua administração o uso dos recursos como eu disse financeiros e de pessoal e com um plano político para o futuro um plano de ação geral do cal em favor da valorização da nossa profissão e agora já entrando assim na reta final já temos como observar e medir um pouco melhor essa a qualidade dessas discussões todas que envolveram os conselheiros federais conselheiros estaduais presidentes funcionários de todos os estados é um trabalho realmente muito grande muito extenso que nos dá uma orientação acho que preciosa para o nosso trabalho ser realizado com planejamento e com o mínimo aceitável de improvisação mas ter realmente um planejamento estratégico para o nosso conselho antes de abrir a palavra aqui para o plenário eu vou passar a palavra aqui para o colega Anderson para complementar o que já foi aqui informado e na sequência a palavra está com o plenário e já está inscrito aqui o colega Napoleão bem presidente e colegas é sempre bom lembrar assim porque que a gente encarou um desafio desse tamanho o conselho eu considero como mais uma das nossas conquistas e dos desafios que nós enfrentamos desde o nascedor desse conselho resolvemos enfrentar e hoje eu já tinha visto isso algumas vezes porque a comissão acompanha eu pela comissão acompanho para e passo o trabalho da consultoria da CINET vimos no conselho diretor na data de ontem esse resumo sobre o estado da arte desse nosso processo de planejamento e é bom a gente lembrar sempre da importância por que a gente faz um processo de planejamento e nós fizemos isso tudo junto um processo de planejamento com uma série de desafios pela frente o Arudo acabou de citar aí as inversões de um processo de planejamento que nós tivemos que fazer com relação ao plano de cargos e salários a estrutura organizacional que viria depois e eu me alegro ao chegar aqui e perceber que nós demos conta de fazer esses ajustes aí com a Autrilo e o processo de planejamento para mim é um trilho sabe onde a gente coloca o nosso trem e estabelece uma direção para onde é que a gente quer ir isso nós estamos conseguindo fazer isso nós estamos conseguindo fazer e ele dá base como os senhores puderam perceber para todas as ações que a gente vem desenvolver os nossos planos de ação para e passo o que é que nós vamos fazer primeiro o que nós vamos fazer depois e também estabelece uma discussão que nós tivemos aqui na última plenária extraordinária bem colocada pelo colega Saad com relação com relação a preocupação dos gastos do conselho que a forma como se gastar a forma de como se gastar isso está estabelecido em lei é 866 que temos que seguir vamos para frente agora qual é a qualidade dos gastos e nós só vamos ter qualidade dos gastos nesse conselho na medida que a gente tiver a certeza do que é que nós vamos fazer com o processo de planejamento e é esse tipo de processo que nos dá essa garantia ou seja a qualidade dos gastos de uma instituição pública está no seu orçamento e de uma instituição privada também está no processo decisório anterior de gastar depois que se decidiu a forma principalmente pelo poder público está estabelecida e tudo mais e qual é o desafio desse troço o desafio é da continuidade de nós trabalharmos com um processo de planejamento e acompanhamento de uma estratégia dentro de uma organização pública e aí eu posso falar com os senhores com uma certa experiência própria com relação a isso não é fácil eu não estou aqui fazendo nenhum discurso desanimador não mas não é fácil nós chegarmos a planejar chegarmos aonde chegamos e estabelecermos uma continuidade disso não é fácil a administração pública brasileira não tem essa cultura nem as nem as empresas privadas e vocês podem me corrigir se eu estiver falando bobagem até nas empresas privadas onde se manda e obedece quem tem juízo é difícil você estabelecer um processo de acompanhamento e de execução de um planejamento porque até aqui minha gente é legal é legal da ideia é legal discutir o futuro é muito legal isso é até estimulante para alguns para outros nem tanto mas para uns é bastante estimulante agora fazer isso acontecer no dia a dia fazer isso se transformar nos planos de ação fazer os planos de ação serem qualificados o suficiente para termos um orçamento qualificado para que nós possamos ter um gasto público qualificado esse é o dia a dia e esse é o desafio que eu acho que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente não só o CalBR mas também os causos estaduais que foi isso que nós nos propusemos a fazer durante o processo de desdobramento da nossa estratégia acho que isso é que vai nos tomar bastante atenção daqui para frente e eu não acredito que isso possa acontecer se nós não tivermos uma ferramenta adequada para tal é o processo que a Cine Nets está começando a verificar porque está no contrato de nos sugerir determinadas ferramentas a semana que vem tem reunião no SEBRAE com os colegas aqui do Conselho para observar as ferramentas que o SEBRAE está utilizando no processo de acompanhamento da sua gestão e sem uma ferramenta a gente não consegue fazer isso precisa estar azeitado o suficiente na cultura dos gestores públicos e aí eu estou dizendo também dos causos estaduais para que isso possa sair naturalmente isso não pode ser pesado nós temos que olhar para o futuro com determinado uma determinada distância tentando prevê-lo mas as ações não podem ser pesadas porque senão nós não conseguiríamos não vamos conseguir estabelecer essa cultura do planejamento e a ferramenta nos dá essa possibilidade na medida que o cara vai pensar no seu plano de ação ele já está fazendo a elaboração do orçamento qualitativo e depois o acompanhamento disso as luzes vermelhas que o Aroldo agora há pouco solicitou por exemplo o pessoal da área até com relação aos processos administrativos quer dizer ou nós temos uma boa ferramenta de gestão e ela também não pode nos ocupar o tempo dos nossos funcionários porque eu já vi acontecer grandes portais de gestão onde o tempo funcionário era todo ocupado e alimentar o portal de gestão e ele não fazia a tarefa que ele tinha que fazer esse é o nosso desafio estabelecer essa cultura dentro de um processo de gestão pública e eu acho que nós estamos no caminho certo eu me alegro a chegar a esse ponto com essa qualidade acho que acertamos seu presidente em contratar isso encarar esse grande desafio com inúmeras tarefas que nós tínhamos para poder executar inúmeras tarefas nós tínhamos para poder executar e botar para rodar 100 mil arquitetos do dia para a noite caramba de desafio a empresa para mim está de parabéns porque vestiu a camisa conseguiu nos arrancar o que os senhores acabaram de assistir eu tenho notícia gostaria até que vocês comentassem a respeito do processo de desdobramento dos estados da participação do que houve nos estados as notícias são boas se engajaram nesse processo também então é isso senhor presidente acho que o desafio é nós estabelecermos uma política pública para darmos continuidade a essa cultura de fazer gestão pública obrigado Anderson bom a matéria está em discussão a palavra está com o plenário o pessoal da comissão está aí os funcionários está bem para esclarecer ou absorver alguma sugestão dúvida crítica e a palavra está com o plenário primeiro aqui o colega Napoleão bom eu queria colocar um ponto de vista em relação a tudo isso porque assim me parece que as colocações do conselheiro Haroldo conselheiro Anderson foi no sentido de assim eu me senti assim como se fosse assim querendo ser convencido de que uma coisa é importante quer dizer é como se fosse assim bom eu conselheiro estou aqui ouvindo aqui tem vários conselheiros cada um representa o seu estado estão aqui ouvindo uma coisa e que ele talvez não esteja acreditando nisso direito eu me senti assim como querendo ser convencido por uma coisa assim de que está muito bem que o rumo é esse e que o futuro é esse entende então eu creio que de certa forma essa colocação nesse sentido de vender uma ideia ao plenário me parece que coloca pelo menos a mim eu me sinto assim como numa situação de passividade em relação ao acontecimento e que isso é um grande empreendimento e que as coisas vão ser por aí e que tudo vai se dar certo a partir disto o que eu sinto em relação a todo esse processo que eu participei desde o começo mas eu não tenho assim eu tenho necessidade de colocar um contraponto eu acho que a busca de um consenso num plenário às vezes inibe possibilidades de mudanças e de avanços e os avanços se dão às vezes a partir de discordâncias então quer dizer pode ser que a minha opinião não seja a opinião da maioria pode ser que seja a minha opinião isolada mas eu me sinto na necessidade de colocar meu ponto de vista para que as coisas avancem e se esclareçam e se superem dificuldades eu entendo o que eu vejo de todo esse processo desde o início que eu acompanho desde o começo vim participando na medida do possível dentro das minhas obrigações como conselheiro participei de todos os seminários que aconteceram aqui em Brasília naquela etapa é que me parece que há uma confusão inicial na nossa cabeça na nossa coletividade em relação da natureza do conselho me parece que às vezes as coisas são colocadas como se o conselho fosse uma espécie de empreendimento ou empresa e que tivesse uma estrutura nacional de forma organizada do ponto de vista da administração de uma empresa e o conselho não é isso o conselho é uma instância política é um espaço político é uma conquista legal que estabelece uma autonomia de direção digamos assim autárquica da profissão então por isso mesmo esse conselho e os conselhos estaduais com as suas autonomias são instâncias de debate e discussão de disputas inclusive em que os rumos não estão pré-determinados o que a lei estabelece são funções muito objetivas acabou o tempo né então mas a partir dessas funções que a lei estabelece as estratégias os rumos dependem da direção política dos conselhos não é então é preciso a gente quando ouvir uma opinião uma pesquisa algo desse tipo é preciso interpretar o que é que significa isso dentro do contexto desse processo de disputa política também entendeu então é preciso eu estou colocando isso no sentido que a gente às vezes verifique se realmente é possível né haver esse controle né ou se nós vamos entrar numa ilusão de controle em relação ao que vai acontecer né porque realmente é essas circunstâncias elas são mais mensuráveis dentro de uma organização empresarial uma organização institucional em que há toda uma possibilidade de decisão digamos assim mais verticalizada essas coisas são mais controláveis mas numa estrutura de natureza como a de um conselho a gente não pode perder essa perspectiva então quer dizer qualquer iniciativa acontecer neste plenário ela passa antes pela aprovação deste plenário né por mais iminente que seja um palestrante por mais importante que seja um assunto é preciso que o plenário primeiro tenha consciência na sua maioria aprove na sua maioria aquela iniciativa entende é preciso ficar muito claro que essa mediação política do plenário é o meu ponto de vista estou dizendo que fica claro é o que eu penso né deve ser assim uma prerrogativa do plenário entendeu então eu gostaria muito de ouvir iminentes conferencistas e pessoas de rava de seja de onde for mas desde que o plenário concorde e aprove esta manifestação porque esse aqui é um espaço de deliberação é um espaço que nós temos um mandato né que nos estabelece uma responsabilidade de pensar e decidir né e às vezes a gente decide coisas aqui que quando chega lá na autarquia fiscalizadora no nosso estado ou em outros estados há uma repulsa em relação a resolução aí às vezes a gente ouve dizer assim ah eu não vou nós não vamos cumprir esta resolução aí você entra um conflito aí é um conflito político realmente não é e que a mediação da lei estabelece as resoluções que o CAU-BR determina devem ser cumpridas pelos causos estaduais né mas a gente escuta muitas muitas vezes colocasse isso aí né mesmo porque há uma distorção histórica do papel das presidências né no nosso conselho que é parecido mais ou menos com o que acontece na natureza dos conselhos em geral se vocês observarem a vida social orgânica dos conselhos profissionais a coisa é muito parecida né existe certas formas comunicações rituais procedimentos né e entendimento em relação à direção o que leva geralmente a conselhos que não pensam a conselhos que não deliberam a conselhos que se tornam objeto de atuação retórica para uma administração que começa a andar de forma em que existe uma tecnocracia e um burocratismo não estou colocando que o nosso caos está chegando a esse ponto eu não estou vendo isso aqui no caos né eu estou colocando as possibilidades que existem nessa natureza dos conselhos profissionais né como organizações aí que nós temos na história do país mas é só nesse sentido que eu queria falar não temos inscritos aqui então o colega Anderson pediu a palavra aqui Anderson mas a palavra está com o plenário eu concordo com tudo que o Napoleão disse absolutamente tudo sem tirar uma vírgula do que ele estabeleceu aqui como função do conselho e tal ocorre que eu gostaria só de tentar esclarecer que um processo de planejamento é para que isso tudo dê certo exatamente isso tudo dê certo nós estamos estabelecendo uma maneira organizada de inserirmos os pensamentos que nós entendemos ser o conselho e ser a atividade do conselho e estabelecermos uma ferramenta para que esse pensamento possa ser executado é pura e simplesmente isso que está ali todo aquele mapa estratégico que foi mostrado foi feito com a participação de todos os conselheiros convidados dos estados em plenárias ampliadas onde se teve oportunidade de colocar todas as ideias sobre o que é o que não é o conselho e tal esse processo de planejamento é só uma uma grande metodologia para que a coisa possa ser absorvida e que a coisa possa ser de fato executada porque no final das contas existe uma gestão administrativa que é imbuída de fazer a execução desses pensamentos de materializar de fato esses pensamentos eu acho que é por aí acho que nós estamos conseguindo estabelecer essa metodologia e de fato quem determina os rumos quem estabelece o que devemos fazer é esse plenário é o conselho hoje nós pensamos de um jeito amanhã nós podemos pensar ao contrário e eu não vejo nada de mal nisso eu vejo de mal é nós não termos uma metodologia para pensar o contrário e da conta do contrário que nós poderíamos vir a pensar acho que a gente está bem calçado com relação a isso e eu concordo com tudo que o Napoleão disse colega Nelson Saraiva bom dia a todos está funcionando bom eu faço um tempo bem grande que não volto ao cal a última vez que estive aqui foi lá por abril do ano passado é claro que mérito dele eu sendo suplente do Simão estou condenado quase que a não sair de Santa Catarina porque ele é muito atuante mérito dele e volto a repetir mas isso também me dá condições de assistir os avanços que o Cal está tendo nessa nessa caminhada e eu fiquei impressionado com essa palestra de hoje porque ela realmente é de ela é é quase que a montagem de um super ego profissional poderosíssimo não sei se está certo o que estou falando o que a tradução do que me passa essa montagem desse projeto é evidente que vocês já se preocuparam com isso mas eu acho que seria muito recomendável nós sabemos que todas as nossas ações elas têm um nascedor ideológico político e me parece que deveríamos ter um grande cuidado com as bases que com os embasamentos dessa natureza que estão por trás de toda essa montagem e acho que seria muito prudente não divorciar dos pensadores da arquitetura e urbanismo brasileiro que estão aí nas universidades e nos lugares em que o aprofundamento acontece eu sinto necessidade de fazer essa colocação porque acho que isso tornaria mais robusto o conjunto de providências tão vasto que o projeto pretende cobrir seria isso aí eu sei que vocês estão tendo cuidado com isso mas eu sinto necessidade de trazer a minha opinião lá do sul para colocar sobre essa questão agora é incrível realmente um ano que eu não venho ao conselho assistir uma montagem tão robusta como esta que está sendo pensada fico por aqui obrigado obrigado Nelson colega Arnaldo eu vejo o esforço desse planejamento todo que está sendo feito está ruim e agora ok vocês querem falar eu tá bom eu vejo esse esforço como uma coisa que é extremamente útil a estruturação do nosso do nosso conselho e vejo também que as críticas são feitas aqui que são na maioria umas críticas críticas construtivas tá certo porque querendo parodiar uma frase talvez talvez não um crítico embasado argumentado é muito mais útil do que um amigo cordato né então o que a gente vê da palavra do Napoleão e o e o Anderson também concordando e o imenso trabalho que nós tivemos né porque foi um imenso trabalho aquelas coisas que a gente não sabia onde é que ia chegar né e aí conseguimos ver né que pelo menos a gente tem essa rota essa picada aberta né não estamos perdidos no meio do mato né e eu queria falar de público né uma coisa que me vem à memória eu li uma notícia né sobre no portal da de contas abertas não sei se você já tiveram essa oportunidade de ver essa notícia né é um portal contas abertas né fez uma que é uma ONG ela fez uma pesquisa sobre o índice de transparência divulgado né nos portais dos estados e municípios né então surpreendentemente né o portal com maior transparência com maior índice de aceitação de de compreensão por quem for lá consultar né é o portal do Espírito Santo né e de zero a dez ele teve uma nota de oito vírgula noventa e seis então eu não sei qual foi a contribuição do Anderson nesse índice né de 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 tamanho e eficiência né mais surpreendente ainda que o segundo lugar é de Pernambuco né então eu acho que a gente como uma instituição é oficial né tenhamos uma um aceite tá certo e uma uma transparência uma um diálogo com a com a população e com os arquitetos né mais ou menos compatível com essa divulgação de um número como esse tá certo e eu acho que isso é feito com esse trabalho com essa eficiência mas também é feito com esse contraponto né então todo Nick Lauda tem um um que vai atrás dele pra apertá-lo no no na sua chegada ao pódio tá ok eu acho que eu quero com isso né completar que eu também tô impressionado de aonde nós chegamos né que não foi a gente se atiava no vazio né não sabia onde estamos aí você chega e vê um trabalho desse tá que eu acho que não vai contribuir para o o o o perigo de se institucionalizar uma coisa burocrática ou um conselho burocrático e a gente vai ter muitas muitos conselheiros alertas a isso obrigado Arnaldo alguém mais tem tem alguma sugestão observação contribuição para o o trabalho colega Laís uma coisa que eu acho importante é a ajuda de todos nós conselheiros federais para que o dever de casa seja feito porque não adianta a equipe da Seminete ir ao estado com todo esse empenho com todo esse planejamento possível e as pessoas não tenham a contrapartida dos dados da disposição para efetivamente fazer com que esse planejamento vire uma realidade então eu acho que é importante que nós conselheiros federais que participamos das reuniões plenárias estaduais que repassemos essa importância para que o trabalho seja o mais proveitoso possível Obrigado Laís Algo mais? Bom então eu gostaria de fazer um comentário assim mais geral assim pelo que eu vi aqui e até para tentar esclarecer vamos dizer a posição do presidente do Cal Brasil eu quero comentar com os colegas fazer um trabalho coletivo não individual todos nós sabemos que é muito difícil principalmente nós que trabalhamos com a profissão assim tão autoral mesmo quando a gente trabalha com equipe vamos fazer um plano um projeto sempre é necessário ter um plano de como se chega a última palavra e a diretriz que vai ser seguida para cumprirmos os prazos e cumprirmos as metas e as tarefas eu assim mal comparando observo assim vamos dizer pela minha prática profissional pela minha própria prática profissional quer dizer muito no ramo da industrialização assim da otimização sem prejuízo da criatividade do do gesto individual particularmente pelo arquiteto que eu acompanhei durante toda a vida que me liderou do qual fui e continuarei sendo ainda aprendiz ter vamos dizer um plano geral lógico funcional bem estruturado bem equilibrado para absorver todas as componentes que vão que necessariamente são abrigadas num plano num projeto no caso arquitetônico e o espaço para os eventuais as eventuais diferenças a partir de uma atividade nova que surge uma adequação ou o que fundamenta a existência daquela construção inclusive quando realizamos coletivamente que foi uma tentativa que foi feita aquela dos Ciacs onde eu tive a obrigação de montar 22 equipes no país todo para de arquitetos de excelente qualidade e que a partir de uma de uma trama planejada industrial deixava espaço por serem elementos pequenos levíssimos deixava espaço para a inovação em cada estado em cada clima em cada terreno conformação orientação solar essa coisa toda então deixava permitia que arquitetos competentes nas diversas fábricas que nós montamos no país naquela ocasião se manifestassem também não era um projeto fechado projeto vivo mas a partir de uma trama planejada proposta e aprovada vamos dizer por quem de direito realmente não é fácil isso e muitas vezes nós temos que nos adequar um pouco a uma regra e é assim que eu vejo isso eu tive a oportunidade na vida de presidir o IAB três vezes uma vez localmente duas vezes nacionalmente e me atirei aqui nessa tarefa que vocês próprios me colocaram antes nós sempre tivemos o desejo de ter mais força mais presença mais organização para fazer valer o que a maior parte do coletivo definia como norte mas sempre nos faltou tempo ou condições financeiras o que seja agora nós temos uma estrutura um pouco melhor e acho que nós estamos conseguindo fazer um bom uso disso vejam bem eu não estou tentando viu Napoleão aí eu me dirijo diretamente aqui ao meu colega Napoleão que é mais antigo do que eu nessa luta coletiva pela profissão é óbvio que com isso eu não estou tentando convencer ninguém até porque esse não é um trabalho meu é um trabalho coletivo construído pelo conselho e pelos conselhos estaduais todos eles participaram tanto em reuniões nacionais quanto em reuniões locais em cada estado nas 27 unidades da federação não estou querendo convencer se isso é bom ou ruim acho que é o melhor que nós conseguimos até aqui coletivamente ainda está vamos dizer ainda temos aí um tempo para fazer novas correções ajustes e depois de pronto continuará sendo um instrumento vivo como eu disse antes então ao manifestar o meu entusiasmo a minha alegria por estar vendo algo se concretizando não vejam aí nenhuma tentativa de convencimento ou de querer dizer ah o que nós fizemos foi bom porque isso cada um que vai decidir quer dizer dentro da nossa anarquia criativa se é bom ter um plano geral mas eu não posso deixar de ficar alegre por ver que nós todos quer dizer somos aí quase 600 no Brasil inteiro só no CAL entre conselheiros estaduais e federais titulares e suplentes e mais as entidades que se envolveram também nessas discussões algumas mais outras menos acho que é uma construção formidável como tem sido essa gestão fundadora do CAL não sou animador de auditório não sou assim vendedor de sonhos nada disso mas me sinto realmente muito feliz e entusiasmado com o que com a nossa competência coletiva quer dizer com o que nós temos possibilidade de fazer e com a sensação vamos dizer comprovada até aqui de que com os recursos que nós temos estamos realmente conseguindo avançar e ir adiante com pontos e contrapontos e são eles naturalmente que vão nos ajustando o caminho e fazendo com que ele seja melhor então peço por favor que todos os colegas aqui e os que nos acompanham aí pela rede que entendam dessa maneira é realmente a satisfação muito grande de participar de um trabalho de tal ordem e com tantas pessoas envolvidas então eu cumprimento muito aos colegas aí da empresa que tem estado cotidianamente conosco aqui no escritório do Cal Brasil os funcionários do Cal e que se envolveram na organização na viabilização desse trabalho e naturalmente os conselheiros federais e estaduais reunidos olha não é mole o Anderson falou não é fácil não quer dizer essa cadeira que nós sentamos essa sala onde nós nos reunimos quer dizer a partir das vamos dizer da corrida de obstáculos que são a legislação que nos rege aí das autarquias quer dizer obter o que nós obtivemos até hoje não é fácil nós temos que ter algum orgulho disso e eu particularmente tenho muito e agradeço aos colegas por isso bem creio que nós podemos encerrar aqui a sessão da manhã são meio-dia e 15 podemos retornar às 2h15 podemos então está 12h15 retomamos muito obrigado então ao Gilson pela apresentação aí e vamos em frente começamos com o item 6.2 às 2h15 da tarde muito obrigado a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri